Agora. Certo? Então, pessoal, vamos lá. Boa noite, tá? Eu vou colocar meu vídeo aqui no cantinho, né? Vai que alguém quer me ver? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a falar da parte, a gente fala do mecanismo de agressão e defesa nessa matéria, né? A agressão a gente já viu, que eram os micro-organismos que a gente estudar nessa matéria. Agora a gente vai começar a falar da defesa. Então, como a gente vai falar da defesa, a gente tá pensando no quê? Na imunidade e resposta aos mecanismos de agressão, certo? Então, nós vamos pensar agora no nosso sistema imunológico. Então, o que a gente vê aqui? Quando a gente fala em imunologia, o que é imunologia? É a ciência que vai estudar como o organismo se defende contra micro-organismos patogênicos e substâncias exógenas. O que que é exógeno? É o que não é meu, é alguma coisa que é estranha, tá? Quando eu falar em imunidade, eu tô pensando em resistência à infecção. Então, por exemplo, o que gera na gente imunidade? Vacina. A vacina faz com que a gente fique, então, protegido contra um determinado micro-organismo, certo? Quando eu falar em sistema imune, eu tô pensando no quê? Nas células, nos tecidos e nas moléculas que vão mediar essa resistência, que vão participar desse processo de imunidade. Quando eu tenho uma resposta coordenada de sistemas imune, eu tenho uma resposta imunológica ou resposta imune. E quando a gente fala em imunologia, eu tenho que entender que eu preciso diferenciar o selfie do não selfie. O que que é o selfie? Uma foto selfie é aquela foto que você tira de você mesmo, né? Então, o selfie é próprio. Então, o sistema imunológico, ele deve ser capaz de reconhecer estruturas próprias e diferenciar essas estruturas próprias do quê? De estruturas non-self, que são o quê? Estruturas estranhas, estruturas que não são do seu organismo. Por que isso acontece? Porque o seu sistema imune deve, então, apenas reagir contra estruturas não próprias, as exógenas, as estranhas, certo? As estruturas próprias devem permanecer intactas. Então, o sistema imunológico tem que fazer de conta que elas não existem. Elas devem permanecer lá, tá? E aí, quando a gente fala nesse sistema imunológico, a gente vai, então, lembrar que ele é composto por células, tecidos e moléculas. De novo, sim, que é pra ver se entra na cabeça, tá? E aí, quando eu pensar nessas estruturas selfies, as próprias, eu vou pensar em tolerância. O que que é o tolerância? Eu passo de conta que elas não estão lá. Quando eu penso na non-self, eu penso no quê? No reconhecimento de estruturas potencialmente agressoras, porque elas não são minhas. Se elas não são minhas, elas podem me fazer mal. Então, como eu não tenho certeza se vai fazer ou não, eu tenho que gerar uma resposta contra elas, certo? E aí, na nossa imunidade, a gente vai ver que a gente tem uma divisão agora. Essa imunidade pode ser chamada de imunidade inata, né? E imunidade adaptativa. Cada uma delas tem funções diferentes, composições diferentes, e é isso que a gente vai começar a estudar agora, tá? Então, a gente começa pela imunidade inata. Essa imunidade inata, ela é presente em todos os indivíduos saudáveis ao nascer. O que significa isso? Qualquer bebê recém-nascido de uma hora de vida, ele já tem essa capacidade de fazer uma reação contra estruturas estranhas, tá? Por isso que o bebê, quando nasce, ele é vacinado, porque vai dar certo, né? Senão não ia adiantar. Essa imunidade inata, ela também é chamada de natural. Por que natural? Porque nasce com todo mundo, já vem pronta para uso, né? Ou inespecífica. Por que que é inespecífica? Porque não interessa se é um parasita, se é uma bactéria, se é pólen, se é um alérgeno, se é um medicamento. A resposta é igual para todo mundo, não faz diferença quem gerou. Não faz diferença quem é a estrutura non-selfie, a estrutura estranha, tá? Ela é rápida, a gente chama ela de imediata, porque ela começa assim que você entra em contato com uma coisa estranha, com uma estrutura estranha, uma estrutura non-selfie. Ela é a proteção inicial contra as infecções, então sempre eu começo com ela, sempre. Se não der certo, eu vou então acionar a segunda etapa, que é a imunidade adaptativa, certo? E isso é muito importante vocês entenderem. Ela não gera memória imunológica. O que significa não gerar memória imunológica? Significa que ela não gera imunidade. Ela não gera uma proteção duradoura. Ela não é capaz de gerar produção de anticorpos. A gente fala em imunidade inata, eu não falei para vocês, ela é geral. Mas ela não é capaz de gerar memória. Ou seja, se eu entrar em contato de novo com esse mesmo agente infeccioso, eu não preciso me preocupar, já estou protegida. Isso não acontece. A imunidade inata, se você vir, vamos pensar. Você pode ter, por exemplo, herpes. Os óstens, herpes bucal, discopa labial. Você tem o herpes. Vírus humano, né? Que causa herpes labial. Você vai ter o herpes o resto da vida. Você tem, aparece. Tem, aparece. Tem, aparece. Por quê? Porque o vírus causa uma infecção latente e porque o seu organismo não é capaz de produzir anticorpos que protejam você para não aparecer de novo. Tá? Então, toda vez que a gente fala que não gera memória imunológica, não gera produção de anticorpo. Então, não te protege de uma próxima exposição. Tudo bem? Quais são os componentes, então, dessa imunidade inata? Existem vários componentes. Cada um deles tem uma característica diferente e nós vamos estudar todos eles. A gente começa, então, com essas barreiras naturais, as físicas, químicas e biológicas. Tá? A gente vai falar de como os fagócitos funcionam, quem são eles, o que eles fazem, onde eles vivem, né? Só falta para falar o que eles comem, igual aqueles do Globo Repórter, né? A gente vê mediadores inflamatórios. Então, quais são as substâncias químicas que vão ajudar nessa imunidade inata? A gente fala em fatores humorais, que são o quê? Proteínas dissolvidas no nosso sangue e a gente vai falar da resposta inflamatória. Tá? Então, a gente vai, um por um deles, ver as principais características, o que eles fazem. Então, a gente começa com as barreiras naturais físicas. Tá? Se essas barreiras naturais físicas estiverem integradas, o que vai acontecer? As partículas estranhas, os agentes infecciosos, não vão conseguir entrar no organismo. Tá? Então, quais são as principais barreiras naturais físicas que nós temos? Nós temos a pele, certo? E a mucosa. Tanto a pele quanto a mucosa íntegra, elas são capazes, elas se estiverem íntegras, de dificultar a entrada de micro-organismos. Por que isso acontece? E de partículas estranhas. Porque a pele consegue se descamar. Então, se você pensar numa bactéria que está fixada nas primeiras camadas, ela vai ser retirada, né? Até na hora do banho, né? Com atrito. A gente pode pensar no muco, nas mucosas. Esse muco que a gente produz, ele vai dificultar a sua penetração desses micro-organismos, dessas partículas estranhas. Nós temos os pelos das marinas, que eles fazem o que? A filtração do ar inspirado. Para que isso serve? Para impedir a passagem de material particulado, certo? E a gente também tem as células epiteliais ciliadas da traqueia. Essas células epiteliais ficam aqui nessa região, na traqueia. E elas ficam fazendo um movimento assim, ó. Elas ondulam o tempo todo esses cílios. Elas são ciliadas. Se por um acaso você tiver um material particulado, fixado nessas células, você para de ter um movimento e você tem o reflexo da tosse. A gente viu isso naquela doença, né? Que é a coqueluche. Não sei se vocês lembram. Tudo bem? Que a gente falou dela nas doenças, na bordetela pertussis, nas bactérias, tá? Então, o que acontece? Todas essas barreiras, se elas estiverem funcionando bem, elas vão permitir que o nosso organismo se proteja e elas fazem parte da resposta inata. Por isso que todo mundo é capaz de fazer o nascer. Aí nós temos as barreiras naturais químicas. Então, as glândulas sebáceas presentes na pele, elas produzem várias enzimas que são capazes de destruir as membranas plasmáticas dos patógenos, tá? No trato gastrointestinal, a gente tem saliva e secreção estomacal, que tem enzimas hidrolíticas. E na vesícula biliar, a gente tem na bile, né? Naquele líquido que é a bile, a gente vai ter enzimas proteolíticas que vão atuar no intestino delgado, que facilitam também a eliminação de partículas estranhas, tá? No trato geniturinário, a gente tem que lembrar do quê? Do baixo pH vaginal, né? Por ser baixo, ele dificulta a penetração de bactérias patogênicas. Se a gente pensar principalmente as enterobactérias, que são aquelas que estão próximas, né? Já da vagina, porque elas estão no ânus da mulher. E essa distância que a gente tem entre o ânus da vagina é pequena o suficiente para poder acontecer autocontaminação após a mulher defecar, certo? Aí a gente pensa nas barreiras naturais biológicas. Nós falamos delas, né? A gente falou da microbiota normal. A nossa microbiota normal, ela faz resistência à colonização. Como que ela faz isso? Ela faz ocupação física do tecido, não deixa as patogênicas se ligarem aos tecidos. Elas consomem os nutrientes, né? E elas fazem produção de bacteriocinas. Essas bacteriocinas, para nós, são muito importantes, porque são substâncias que, no final das contas, vão eliminar bactérias patogênicas. Ou, pelo menos, diminuir em quantidade, impedindo que elas causem doenças. Então, essas barreiras naturais, elas, tanto as físicas, quanto as químicas ou as biológicas, elas são importantes, porque elas fazem parte da nossa resposta imune e nada. Tá? Aí eu coloquei aqui para vocês um esqueminha que mostra para a gente, aqui no sistema digestório, então aqui seria o quê, na verdade, né? A gente está pensando numa microbiota intestinal, Então, a gente vê aqui as células, né? Das microvilosidades. E o que a gente percebe? Essas bactérias da microbiota, além de fazerem tudo aquilo que eu já disse para vocês, ocupação, de poder consumir nutrientes, de também produzir bacteriocinas, o que elas fazem? Isso é uma coisa muito importante. Essas células da microbiota, elas estimulam o sistema imunológico, as bactérias da microbiota, elas estimulam o sistema imunológico constantemente. E isso faz com que o sistema imunológico fique atento. Então, aqui tem micro-organismo. Se o número de bactérias da microbiota aumenta, elas podem causar doença. Então, o sistema imunológico fica sempre atento à quantidade dessas microbiotas. Para quê? Para impedir que elas causem doença. Então, elas também causam um estímulo constante à resposta imunológica, mesmo quando o sistema imunológico não elimina essas bactérias da microbiota. Tá? E aí, vamos começar a falar dos nossos fagôs. Primeira coisa. Um fagócito é uma célula capaz de realizar fagocitose. Para fazer a fagocitose, o fagócito deve, então, emitir os pseudópodos. Esses pseudópodos vão englobar as partículas estranhas, certo? E vão formar aqui, né? Vão fechar formando, então, um fagossomo. Certo? Esse fagossomo vai ser colocado no citoplasma dessa célula fagocítica E aí, vai ser gerado uma ligação entre esse fagossomo e o lisossomo. O que é o lisossomo? É uma estrutura que tem várias enzimas. Aí, o que vai acontecer? Essas enzimas vão consumir o que foi fagocitado, certo? E, posteriormente, a gente vai ter a excreção, a exocitose, que é a excreção, a célula vai colocar para fora tudo o que foi destruído dentro desse fagulisossomo. Existem várias células que podem ser fagócitos e agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Então, a gente começa com o... A gente começa com o macrófago, tá? Esse macrófago, vocês têm que marcar. O macrófago é uma célula tecidual, certo? Ele existe nos tecidos e ele é um importante fagócito, certo? Esses macrófagos são capazes, inclusive, de fagocitar células sanguíneas, tá? Eles são capazes de fagocitar estruturas grandes. E os macrófagos, além de serem fagócitos, a gente vai chamá-los depois de células apresentadoras de antígenos. O que significa isso? Esse macrófago, ele tem uma função especial na resposta imunológica que a gente vai ver depois, tá? A gente já vai lembrar que ele é um fagócito, mas ele também é uma célula apresentadora de antígenos, certo? Aí, eu posso dizer que esse macrófago, ele fica fazendo o quê? Ele fica fazendo a homeostase tecidual. O que significa isso? Ele vai fagocitar tudo que entrar no tecido para impedir que esse tecido tenha lesão, certo? Além do macrófago, a gente também tem os basófilos. Os basófilos estão aqui do lado, ó. No meio das hemácias. Aqui a gente vê o macrófago no meio das células no tecido. Esses basófilos, eles são células importantes para a nossa resposta imuninata. Por quê? Eles nem são tão bons fagócitos. Tudo bem? Para a fagocitose mesmo em si, eles nem têm uma atuação tão ótima, maravilhosa como o macrófago. Porém, o que acontece? Esses basófilos, eles possuem vários grânulos, a gente vê aqui do lado, no desenhinho, essas bolinhas azuis. Esses grânulos são importantes por quê? Esses grânulos vão permitir que ele degranule, ele vai liberar esses grânulos e isso vai fazer com que ele estimule a resposta imunológica. Homeostase é equilíbrio, isso. Ó, vou escrever agora. Quando, ô, virosca, tá vendo? Quando vocês forem me perguntar a partir de agora, não escreve, porque daqui a pouco vai travar. Abre o microfone e pergunta, tá? Aí, vamos voltar. Agora ele revoltou, tá vendo? É triste. Agora vai. Então tá, o basófilo, ó. Esse basófilo, então, ele vai liberar o conteúdo desse grânulo que ele tem e esse conteúdo do grânulo vai fazer o quê? Ele vai ser, então, capaz de modificar a resposta imunológica, tá? Temos também o neutrófilo. O neutrófilo também é uma célula sanguínea, tudo bem? Ele é um bom fagócito, ele vai fagocitar quem, especificamente? Bactérias. Alguns fungos, se tiver em forma de levedura. Tudo bem? É isso que ele consegue fagocitar. Esse neutrófilo, quando tem algum problema no tecido, ele consegue sair da circulação e ir para os tecidos para ajudar os macrófilos. Nós falaremos disso no processo inflamatório daqui a pouquinho. Nós temos também aqui os mastócitos, tá? Essa célula grandona aqui. Esses mastócitos, eles só existem nos tecidos, não existe mastócito na circulação, tá? E esses mastócitos são importantes porque eles ajudam os macrófagos a manter a homeostase do tecido, ou seja, o equilíbrio, o tecido vai continuar sem estar lesionado. Como que eles fazem isso? Eles também apresentam uma série de grânulos, tá? Nesses grânulos, eles têm várias substâncias que podem estimular a resposta imunológica, mas eles também têm uma outra coisa que é interessante para a gente. Os mastócitos, dentro desses grânulos, eles têm enzimas. Para quê? Para ajudar o macrófago a destruir partículas ou estruturas que sejam muito grandes e não possam ser fagocitadas. Então, se não dá para fagocitar, tudo bem, vou eliminar de outro jeito. O mastócitos tem enzima, ele libera esses grânulos em cima, isso vai ajudar na destruição dessas estruturas maiores. Nós temos aqui mais uma célula que faz parte dessa resposta inata, que é o eusinófilo. Esse eusinófilo, ele para nós, ele é uma célula sanguínea e ele é responsável, ele é relacionado a dois tipos de respostas imunológicas diferentes. A gente vai ver o eusinófilo atuando em respostas alérgicas. Então, todo mundo que tem algum tipo de alergia, quando faz exame de sangue, vai ver aumento de eusinófilo. Esse aumento de eusinófilo chama eosinofilia. Se você tiver uma infecção bacteriana, você vai ter aumento de quem? Que eu acabei de falar, de neutrófilo. Aí você vai ter uma neutrofilia. O eusinófilo também consegue atuar em uma outra situação interessante. Ele consegue atuar, ele destrói eumintos. Quem são os eumintos? São os nossos vermes. Então, pessoas que têm verme, também têm eusinofilia. Tem que ser verme. Então, por exemplo, ameba não é verme. Giardia não é verme. Verme é aquele compridinho. Certo? A gente vai ter verme chatos e verme cilíndricos. Vocês vão aprender isso no semestre que vem, eu acho. Tá? E a última célula importante pra gente na resposta inata, são as células NK. Essas células NK, elas são muito importantes pra gente, porque elas são responsáveis por eliminar, durante a resposta inata, células que apresentem estruturas estranhas nela. Então, por exemplo, uma célula infectada por vírus. Certo? Essa célula NK, por que ela chama NK? É Natural Killer. Assassina natural. Feio, né? Em português é péssimo o nome. Por isso que a gente usa, mesmo em português, células NK. Tá? Elas vão conseguir, então, elas possuem esses grânulos aqui, elas estão na circulação. Quando a gente faz um hemograma, a gente vai ver essas células NK, elas são contadas juntos com os linfócitos, tá? E quando eu, porque a estrutura delas é a mesma, olhando no microscópio, o aspecto é o mesmo. Mas elas possuem algumas características diferentes. E a gente vê que uma dessas características diferentes é a presença desses grânulos aqui, que vão levar essas células infectadas à morte. Então, é uma forma da imunidade inata tentar destruir o quê? Célula infectada por vírus, né? O que pode acontecer. Aí, eu falei pra vocês que os nossos neutrófilos conseguem sair da circulação e conseguem chegar nos tecidos. Esse processo do neutrófilo sair da circulação e dos tecidos tem um nome que é diapedese ou transmigração. Então, são sinônimos, tá? Então, para que esse processo de saída do neutrófilo da circulação sanguínea para os tecidos ocorra, eu preciso de algumas condições. Primeiro, né? O endotélio vascular, o que é o endotélio vascular? São as células que formam os vasos sanguíneos, né? Essas células do endotélio vascular, elas devem expressar moléculas de adesão. O que são essas moléculas de adesão? A gente tem dois tipos, tá? São essas integrinas e selectinas. Para que elas servem? Elas vão fazer com que a célula sanguínea que está andando rapidamente dentro do tecido, ela desacelere rapidamente no tecido sanguíneo, né? Dentro do vaso sanguíneo, elas desacelerem, passem pela endotélio vascular, pela parede do vaso sanguíneo e cheguem no tecido contaminado, no tecido lesionado, tá? Então, isso é muito importante para a gente, porque se o neutrófilo não faz esse processo de diabetes, a gente não tem uma resposta imunológica eficiente, certo? E aí, eu não consigo eliminar o que estiver de estranho no meu tecido. O macrófago tenta fazer sozinho, nem sempre ele consegue. Quando ele não consegue, ele pede ajuda. Ajuda de quem? Do neutrófilo, tá? Aí, eu coloquei para vocês uma figurinha para tentar mostrar isso acontecendo. Então, vamos lá. Ó, a gente vê, está aqui o neutrófilo lindo, maravilhoso, certo? Na circulação, aqui, ó, é o vaso sanguíneo. Então, o que acontece? Esse neutrófilo está sendo carregado pela circulação sanguínea, que tem uma velocidade de aproximadamente 250 quilômetros por hora. Então, para que ele consiga passar para dentro do tecido, ele tem que desacelerar. Como que ele desacelera, né? Essas células aqui, do endotélio vascular, elas começam a expressar as selectinas e as integrinas, e essa célula começa a aderir. Ela começa a, como se fosse uma bola de boliche. Ela vai rolando, conforme ela rola, ela desacelera. E aí, ela consegue passar por entre as células, né? Do endotélio vascular, que vão estar um pouquinho separadas. Por que que essa separação acontece? Porque tem um processo, né? O macrófago, ele chama, mas ele ajuda. Como? Ele faz com que essas células tenham um aumento de permeabilidade, para poder permitir essa passagem. Olha que bonitinho, né? Ele vem rapidamente, ele vai rolando, vai diminuindo a circulação, e finalmente ele consegue passar, tá? Então, aqui, ó, a gente vê uma outra figurinha mostrando a mesma coisa, mas uma coisa mais, um desenho um pouco mais tridimensional. Eu tenho um vaso, né? O capilar. Tem a minha célula, ela está passando, né? Ela vai, então, conseguir fazer essa passagem, essa diapedese ou transmigração. E aí, ela vai fazer o quê? Vai ajudar o macrófago. Como que ela vai ajudar esse macrófago? Ela vai começar a fazer a fagocitose, tá? Quando ela faz a fagocitose, esse neutrófago que fagocitou a bactéria, ele fica ativado. E o que significa isso? A partir de agora, ele vai chamar outras células para ajudar. Essa chamada de outras células tem um nome, que é quimiotaxia. Então, para quem se perdeu de apedese ou transmigração, é o quê? É a saída, né, dos neutrófilos, do capilar, do vaso sanguíneo para os tecidos. E o que é quimiotaxia? É o processo de chamado de células imunológicas para ajudar a eliminar as substâncias estranhas do organismo. Tá? Como isso acontece? A gente vai vendo ao longo dessas aulas. Vai devagarzinho, tá? Professora. Fala bem alto, tá? Pode falar. Você pode repetir, por favor, o que é quimiotaxia? Quimiotaxia. Então, eu até vou mudar a palavra, vai ficar mais bonito. Pera aí. Então, a quimiotaxia é o processo pelo qual... A célula que fez a fagocitose, começa a atrair outras células para o tecido. Deletro, tem um tratamento que fez o cinto. E o que é o sentido lesionado. Tá? Deu para entender agora? Talvez tenha ficado melhor do que da primeira vez. Deu. Deu. De nada. Gente, esse processo de quimiotaxia, gente, ele é interessante porque... Como que essa célula vai chamar outras? Ela vai chamar secretando produtos químicos. Então ela faz a secreção de fatores para chamar. São substâncias químicas que ela produz, geralmente são proteínas para chamar as outras células. Isso faz essa atração. Quimiotaxia, numa palavra curta, vocês poderiam pensar em atração. Etaxia é puxar. Quimio, porque ele usa produtos químicos. Tá bom? Aí a gente vai pensar nesses mediadores inflamatórios. Por que mediadores inflamatórios? Porque na resposta inata, o processo inflamatório é extremamente importante. Se não houver um processo inflamatório, eu não consigo desencadear uma resposta completa. Então para tanto, a gente tem que usar, o organismo produz, a gente tem o sistema imunológico produz vários mediadores inflamatórios. E aí o que a gente vê? Esses mediadores inflamatórios, o que eles são? São substâncias solúveis que são secretadas durante a resposta. O que significa isso? Eles não ficam na circulação normalmente. Eles só vão para a circulação, As células só jogam na circulação quando tem alguma coisa estranha acontecendo. Para que, como que esses mediadores inflamatórios, eles atuam? Eles vão atuar sobre os fagócitos. Fazendo o que? Ou atraindo fagócitos, fazendo a quimiotoxia. Ou esses mediadores inflamatórios vão estimular esses fagócitos a aumentar a fagocitose. Ou eles podem também chegar a inibir a fagocitose. Então por isso a gente fala em modulação. Modulação é porque esses mediadores inflamatórios podem estimular ou inibir. Depende do mediador. Quais são as principais mediadoras inflamatórios que nós temos? O que eles fazem? A gente começa então com as quimiocinas. Olha que nome... Esse é fácil de lembrar, né? Porque, ó, quimiocina, o que ela faz? Quimiotaxia. São as substâncias que são produzidas para atrair as células do tecido lesionado. Tá? Além das quimiocinas, nós temos os interferons. Aqui, né, a sigla é IFM. A palavra inteira é interferon. Tá? Esses interferons, eles são produzidos por quem? Por células ativadas pela fagocitose. Então aquele meu macrófago que fagocitou, produz intérperon. O meu neutrófilo que fagocitou, produz intérperon? Produz. Tá? Além disso, células que estão infectadas por patógenos intracelulares, então células infectadas por vírus, elas também produzem intérperon. Por quê? Para gerar uma resposta para destruir o agente infeccioso. Tá? Então esse intérperon é importante porque ele estimula a fagocitose. Certo? Ele estimula esses fagócitos e ele também estimula as células NK. E as células NK, quando ficam estimuladas, vão destruir as células infectadas por vírus. Certo? Tudo bem? Aí eu coloquei para vocês uma figurinha para mostrar as principais citocinas inflamatórias. Aqui no caso dessa figura que eu peguei num livro, ela mostra para a gente quais citocinas inflamatórias são produzidas a partir da fagocitose de bactérias gram-negativas. A gente pode pensar em entenobactéria, a gente pode pensar, por exemplo, nas nensérias, tá? Então a gente está pensando no quê? Em citocinas produzidas por bactérias que têm LPS. Tá? Então vamos lá. O macrófago fagocitou, ó. Tá fagocitando, tá aqui dentro, ele ficou ativado. O que que ele produz? Vamos uma por uma bem devagarzinho. Então ele vai produzir IL1. O que quer dizer IL? Interleucina, tá? IL. Interleucina. Escreve tudo junto. Interleucina. Essa interleucina 1, o que que ela faz? Ela ativa o endotelio vascular. Pra quê? O endotelio vascular, quando ele fica ativado, ele começa a expressar as moléculas de adesão. Então isso serve para facilitar a diapdésica. Tá? A IL1, ela ativa linfócitos. Esses linfócitos, eles fazem parte da resposta adaptativa. Nós vamos falar deles depois. Mas a gente já vê que uma citocina produzida na resposta inata, já atua numa célula que vai atuar na resposta adaptativa. Então ela vai estimular. E essa IL1, ela também, como é uma citocina inflamatória, ela acaba gerando uma destruição, estimulando uma destruição do tecido local. Por quê? Porque aumenta o número de células efetoras. Essas células efetoras são células ativadas e elas acabam destruindo o tecido sem querer. Elas querem matar a bactéria, mas como tem bactéria no tecido, acaba lesionando o tecido também. Tá? A IL1, ela é responsável pela febre. Toda vez que a pessoa tem febre, é porque ela em algum momento produziu IL1 em alta concentração. E ela também, ela é responsável pela produção de IL6, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Vamos agora para o IL8. Esse IL8 é considerado uma quimiocina. Tá? Ele é o... Como assim considerado uma quimiocina? Ele é, gente, um fator quimiotático. Ele é capaz de atrair neutrópulos para os tecidos. Ele aumenta a quantidade de células efetoras. Pra quê? Pra tentar responder. Tá? Aonde você está? Na verdade, o que acontece é o seguinte. Não é a IL que mata. A inteleucina, o que ela faz? Ela vai estimular células efetoras. Essas células efetoras, vocês já ouviram falar uma expressão? Que você tentou matar uma barata com um tiro de canhão? Mais ou menos é isso. As células efetoras, quando elas entram no tecido, o tecido tem um monte de bactéria. Mas a bactéria não está espalhada. Vamos pensar na bactéria, tá? Espalhada pelo tecido todo. Só que as células efetoras, elas entram, elas vão em direção às bactérias. Mas, às vezes, elas acabam lesionando as células do tecido. Por quê? Dependendo do que elas fizerem. Se eu jogar um grano e tiver uma enzima, eu só não vou matar minha bactéria, não. Eu vou matar quem tiver em volta. Tá? Então, essas interleucinas, o que elas fazem? Elas estimulam as células efetoras. E são as células efetoras que vão causar problema ou benefício. Ou os dois ao mesmo tempo. Depende da situação. Tá? Então, essa IL-8 também aumenta as células efetoras. Certo? A gente tem a ligação também de beta-integrinas, que servem pra quê? Pra fazer a migração, pra fazer a diapedese. E a IL-8, a IL-8 ativa polimorfonucleares. E aí, PMN, polimorfonucleares. Esse é o outro nome que o neutrófilo recebe. Tá? Então, se eu falar pra vocês, PMN, essa sigla que aparece aqui embaixo do IL-8 e neutrófilo, é a mesma coisa. Tá? Então, o que que acontece? Quando o IL-8 atua junto com o TNF-alpha, que a gente vai falar agora, que é o próximo, eles juntos vão ativar os meus neutrófilos. Tá? Aí, vamos para o TNF-alpha. Primeiro, o que que ele significa? TNF, quer dizer o quê? Fator de necrose tumoral. De novo. TNF significa o quê? Fator de necrose tumoral. Tá? Então, ele é uma citocina inflamatória, que faz o quê? Ela tenta destruir tumores, mas ela atua em outros lugares também. O que que ela faz, gente? O TNF-alpha, ele é importante pra gente, porque ele ativa o endotelio vascular, então, aumenta a molécula de adesão. E ele também aumenta a permeabilidade do vascular, ou seja, aumenta o espaço entre as células endoteliais pra que o macrófago consiga passar. Certo? Ele também atua favorecendo a produção de anticorpos, que fazem parte da resposta adaptativa. Ele aumenta a drenagem de fluidos para os linfonodos, por quê? A gente vai ver, os linfonodos são aqueles que formam íngua. Lembra? Linfa adenopatia. Se o líquido da linfa for pros linfonodos, se tiver alguma bactéria, começa uma resposta imunológica. Por isso que esse aumento de drenagem é importante. O que o TNF causa como efeito sistêmico? Febre e choque. Ele gera a produção de vários metabólicos, que vão gerar um choque. A gente fala em choque séptico, que é devido à presença de bactérias. O IL-6 faz o quê? Ativação de fagós, produção de anticorpo. Ou seja, o IL-6 é bom pra gente, porque ele faz o quê? Ele estimula a resposta adaptativa, que a gente vai ver a semana que vem. Mas eu já tenho aqui, o que eu falei pra vocês, a resposta inace começa. Se ela não conseguir acabar, resolver esse problema, ela tem que chamar a adaptativa. Então você já deixa pré-chamado. Já deixa ativado. Se precisar, a adaptativa começa. Esse IL-6, ele leva a produção de proteínas de fase aguda. Essas proteínas de fase aguda, elas levam a lesão tessidual e aumento da febre. E a gente, por último, a última citocina inflamatória que a gente tem é a IL-12. Essa IL-12 faz o quê? Ela estimula as células NK. Ou seja, a IL-12 é importante pra gente, pra tentar destruir células infectadas por vírus durante a resposta inata. Na resposta adaptativa, a gente vai ver que ela vai induzir a produção de uma célula específica, que é uma célula inflamatória. Que é essa célula que aparece aí, TH1, aqui embaixo. Esse TH1 é um linfócito T, na verdade. H1, porque ele é inflamatório. Ele faz parte da resposta adaptativa. Agora, a gente vai ver os fatores humorais. Esses fatores humorais, eles são fatores que existem dissolvidos no nosso plasma. São geralmente proteínas que nós já temos, tá? E ficam dissolvidas na circulação. E elas, ou, né, a gente tem pequena concentração e quando você tem um estímulo da resposta inata, elas aumentam de concentração. Pode ser dos dois tipos. Essas que aumentam de concentração são as proteínas de fase aguda, tá? Elas são sintetizadas pelo fígado durante a resposta inata. Pra que que elas servem, né? Essas proteínas de fase aguda, elas acabam gerando uma destruição tecidual, porque elas vão ligar, se ligar em bactérias presentes nos tecidos. Pra quê? Pra facilitar os macrófagos e os neutrófilos de realizarem fagocitose. Só que quando essas células ficam ativadas, o que elas fazem? Elas acabam sem querer destruindo o tecido, tá? Essas proteínas de fase aguda são importantes porque o objetivo delas é facilitar a destruição bacteriana. A destruição das bactérias presentes nos tecidos. Além disso, desses fatores humorais, a gente também tem ativação da cascata do complemento, tá? Essa cascata do complemento é formada por proteínas solúveis presentes no sangue que atuam em cascata. Ou seja, uma vai ativando a outra, gerando vários efeitos finais que nós vamos ver daqui a pouco. Tá bom? Hoje ainda. E a gente tem a cascata de coagulação. A cascata de coagulação serve pra quê? Se eu tenho um dano no vaso do endotélio vascular, o que vai acontecer? Esse dano vai então gerar uma cascata de coagulação e a coagulação sanguínea impede que os fatógenos cheguem à corrente sanguínea. Esse é o objetivo da cascata de coagulação pro sistema imunológico, tá? E aí vamos falar do sistema complemento. Como eu disse pra vocês, a gente vai falar dele ainda hoje. Pra ativar, pra iniciar a cascata do complemento, ou seja, pra iniciar essa reação em cadeia que vai gerar uma função final, eu tenho algumas vias de ativação. Pra nós, agora, na resposta inata, existem duas importantes. A via da lectina e a via alternativa, tá? Na via da lectina, o que que acontece? Eu tenho a lectina, que é uma proteína, certo? Essa proteína é uma proteína circulante, que nós já temos. O que que essa lectina vai fazer? Ela vai se ligar à manose, que é um açúcar expresso na superfície de bactérias e fungos. Então, a hora que a lectina liga na manose, que tá na superfície de bactérias e fungos, isso gera a ativação do cascata do complemento. Para quê? Para tentar eliminar as bactérias e os fungos, tá? Então, essa é a primeira via de ativação da cascata do complemento. A segunda via de ativação, pra nós, importante agora, na resposta inata, é a via alternativa. Então, o que que acontece na via alternativa? O C3B, tá? Aqui, ó, tá escrito aqui, no slide. O C3B, que é o quê? Um componente do sistema complemento, eles não têm nomes individuais, eles são siglas, tá? Esse C3B, o que que ele faz? Ele liga na superfície de um patógeno, ele se deposita lá. E aí, o que que vai acontecer? A gente vai pensar num patógeno que tem LPS, então a gente pensa num grã negativo, ou num patógeno que tem bastante peptidil glicano, então a gente pensa na parede celular das bactérias grã positivas. Quando esse C3B liga nessas bactérias, ele também ativa a cascata do complemento. Daí vai uma proteína ativando o outro, pra quê? Pra tentar eliminar a bactéria que teve o C3B ligado nele. Quando o C3B liga numa bactéria, esse processo tem um nome, tá? Então, ó lá, a ligação do C3B a uma bactéria, ou grã positiva ou grã negativa, chama opcionização. Tá? Então, vou de novo. Opcionização é o processo pelo qual o C3B se liga na parede celular das bactérias, facilitando o início da ativação do sistema complemento e, ao mesmo tempo, facilitando a fagocitose. Então, quando o C3B liga na bactéria, ela ativa o sistema complemento, e essa ligação ativa o sistema complemento e também facilita a fagocitose. Por quê? Porque isso é uma opcionização. Ó, hoje eu tô assim, certo? Vamos fazer de conta que assim vocês não reparam em mim. Aí, eu pego, quero chamar a atenção de vocês. Eu pego e ponho um lápis aqui, ó. Tá? Coloquei o lápis no cabelo e, a partir daí, vocês prestam atenção em mim. Então, a opcionização é uma forma dos macrófagos e neutrófilos enxergarem melhor a bactéria. Então, o C3B faz esse processo. Aí, eles prestam atenção e conseguem fagocitar. Tá? Eu sei que tem várias palavras novas pra vocês nessas aulas. Elas vão ser repetidas várias vezes, então, com o tempo vocês vão acostumando. Mas, eu vou pedir pra vocês o seguinte. Se vocês não conseguirem, neste momento, hoje, agora eu tô assistindo a aula e tô escutando, tô marcando as coisas e tal. Mas, depois, eu vou ler e não vou entender sozinha quando eu for observar de novo tudo que eu marquei. Todas as dúvidas que vocês tiverem disso que a gente tá falando agora, deixem para mim, durante essa semana, até a próxima aula, né? Lá no Classroom, no nosso chat de dúvidas. Porque daí eu vou respondendo. O legal do chat de dúvidas, às vezes, você entra, a sua dúvida é a mesma de um colega. Daí, você já pode ler as dúvidas dos outros respondidas e você já fica mais esperto. Tá? Se vocês quiserem fazer isso, eu acho legal. Tudo bem? Gente, ó, se eu não me engano, inclusive, eu preciso dar um recado pra vocês. Depois eu falo, vai. Não vou esquecer. Existe uma outra forma de podermos, então, ativar o sistema complemento. Tudo bem? Só que aí vocês vão marcar aí no caderno de vocês. Essa terceira forma é a via clássica. Só que a via clássica de ativação do sistema complemento, ela depende da presença de anticorpo. Ou seja, ela faz parte da imunidade adaptativa. É da segunda fase, não dessa primeira fase que a gente tá estudando, tá? Porque nessa primeira fase eu não tenho anticorpo ainda. Então, se a gente for pensar, ela não vai funcionar, tá? E aí, o que que acontece? Olha que bonitinho, aqui dá pra ver bem, ó. Eu tenho aqui o micro-organismo, ó. Temos a via alternativa, a lectina ligando aqui no micro-organismo. Tem a via clássica com anticorpo, que a gente vai lembrar que eu pus aqui no slide, ó. Da imunidade adaptativa, né? Aqui eu tenho a via alternativa com C3B ligando. Aqui a lectina, ó, ligando. E aí começa a cascata, ó. O C3 vai ser quebrado, gerando C3B. Esse C3B se deposita na superfície do nosso micro-organismo, tá? E aí, é legal, porque esse C3, quando ele é quebrado, o C3B faz o quê? Opcionização e facilita a pavocitose. Legal, né? E o C3A faz o quê? Ele gera um processo inflamatório. Ou seja, o sistema complemento, ele ajuda na inflamação, tá? Além disso, esse C3B, o que ele vai fazer? Ele vai atuar sobre o C5. Esse C5 vai ser quebrado. E aí, o que vai acontecer? O C5A também ajuda no processo inflamatório. Vejam só como a inflamação é importante nessa resposta que mata. Várias coisas levam à inflamação, né? E, finalmente, o C5B vai ser importante por quê? Porque ele vai gerar o final da cascata de complemento. E aí, o que vai acontecer? Vai formar um complexo de ataque à membrana, que a gente chama de MAC. O que é isso, gente? O complexo de ataque à membrana nada mais é do que... É super bonitinho. Ele nada mais é do que um poro na membrana do micro-organismo. Com esse poro, começa a entrar água e esse micro-organismo, ele sofre citólise, porque ele explode. Então, se eu não fagocitei o micro-organismo, eu vou tentar destruir como? Se eu não fagocitei com a opcionização, que está acontecendo aqui, eu vou tentar destruir causando citólise. Com a formação desse MAC, que é um poro, na superfície desse micro-organismo. E aí, o micro-organismo explode. Tudo isso é do sistema complemento, como ele é importante. Aqui, a gente vê tudo o que ele pode fazer. Então, eu tenho as vias começando, tenho o C3 sendo quebrado, que é uma via que converge todo. Se começar pela via da leptina, pela via alternativa ou para a clássica, não interessa. Todo mundo passa pelo C3. Então, o que isso vai poder fazer? A gente viu o MAC, a formação do poro, a gente falou da opcionização, olha aqui que bonitinho, o micro-organismo. Aqui a bactéria, que é um bacilo, né? Aqui o C3B ligado e aqui o fagosto, aproveitando para fagocitar. E eu falei para vocês do processo inflamatório, não falei? Como que o C3A e o C5A provocam a inflamação? Eles aumentam a permeabilidade vascular. Aumentando a permeabilidade vascular, é mais fácil das células de defesa migrarem para o decido. Então, vamos recapitular. O sistema complemento, ele é formado por proteínas que funcionam em cascata, cujo final, né? A atuação gera três coisas diferentes. Primeiro, processo inflamatório com aumento de permeabilidade vascular, tá? Opcionização, que é o quê? Para facilitar a fagocitose dessas bactérias. E a citólise, como que facilita a citólise? Então, formando o MAC, que forma poros na membrana desse micro-organismo, para ele sofrer a citólise, então, porque vai entrar água, tá? Tudo isso quem faz esse sistema complemento. E aí, a gente vai entrar agora no processo inflamatório. Em inflamação, vocês também veem na patologia, tá? Então, aqui a gente vai ver o que é importante para imuno. Eu sei que vocês, na patologia, têm mais detalhes. Mas a gente vai ver agora, na imuno, como que esse processo inflamatório funciona, tá? Então, primeiro, processo inflamatório, ele começa com danos tecidoais e com a presença de estruturas estranhas, principalmente patógenos, nos seus tecidos, tá? Como consequência desses danos tecidoais e da presença desses patógenos nos tecidos, o que que acontece? Eu tenho migração de fagócitos, tá? E eu tento isolar essa área lesionada, danificada. Pra quê? Pra que isso não se espalhe, pra que o patógeno não consiga rapidamente chegar em outros tecidos, certo? Então, pra isso, esse processo inflamatório é dividido em duas etapas, né? Inflamação aguda, que é imediata e de curto prazo, que é essa que a gente vai estudar, tá? Agora, a gente vai discutir. E tem a inflamação crônica. A inflamação crônica é aquela que continua, não para de acontecer, porque o estímulo lesivo é permanente. Então, isso acontece, por exemplo, quando você tem, deixa eu pensar, não sei se vocês já ouviram falar, existem anticoncepcionais de vários tipos. Existe, por exemplo, um DIU, tá? O DIU é um dispositivo intrauterino. Então, você vai colocar esse dispositivo dentro do útero da mulher, ele vai gerar um processo inflamatório. Só que aquele DIU, ele está dentro do útero o tempo todo. Então, esse estímulo lesivo, ele é permanente, ele causa uma destruição do tecido, uma fibrose naquela região, e isso gera uma inflamação crônica, tá? Por quê? A mulher vai ficar com DIU um período de cinco anos. Então, aquele estímulo lesivo está lá o tempo todo, a gente pensa numa inflamação crônica. Pra vocês terem um exemplo de inflamação crônica. Aí, pra nós, nesse processo inflamatório, tem uma célula importante que eu falei pra vocês, né? Que a gente falou dela, que é o mastócito. Por que ela é importante? Porque ela ajuda os macrófagos. Lembra que eu falei? O mastócito de granula, ele libera todo o conteúdo dos grânulos dele. O que tem dentro desses grânulos? A gente vê a estamina, tá? A estamina faz vasodilatação. Então, por exemplo, você é alérgico, certo? E você tá com uma rinite te infernizando a vida. Aí, você tem a coriza, né? O nariz com o rinorréio, o nariz escorrendo. E você tem uma vasodilatação. O nariz até fica inchado, né? Quem faz isso é a estamina. Só que a estamina tá dentro do macrófago para quê? Pra causar essa vasodilatação. Pra quê? Pra aumentar o fluxo de células pro tecido lesionado. Nesse primeiro momento, eu quero que os macrófagos cheguem. Pra ele chegar, eu faço uma vasodilatação. Eu aumento o volume de sangue que o vaso recebe. Pra assim poder receber naquela região. Isso é regional, tá? Isso é localizado. Pra que naquela região possa receber mais neutrófilos da circulação. Os mastócitos também tem leucotrienos, tá? Os leucotrienos, eles são produzidos durante esse processo inflamatório também, né? Não só são os grânulos dos mastócitos. E eles servem pra quê? Pra fazer a quimiotaxia. Então, a atração dos meus neutrófilos. E eles também favorecem a vasodilatação. Vejam como é importante que essas células consigam migrar pra essa região. Como isso é muito importante pra gente, a gente tem várias formas de fazer a vasodilatação. Inclusive, a gente pensa na próstata glandina, tá? As próstata glandinas são substâncias que são produzidas durante o processo inflamatório. Que elas fazem o quê? Elas relaxam a musculatura lisa vascular. Porque o endotelio vascular, né? A gente tem uma pressão nessa musculatura. Tem um músculo ao redor, ele faz força. Quando ele faz força, ele faz vaso contração. Então, o que ele faz aqui? A próstata glandina, ela faz um relaxamento do vaso. Porque dessa musculatura do vaso. Se a musculatura relaxar, o vaso dilata. Então, tudo isso, né? Essas três substâncias presentes nos mastócitos fazem o quê? Elas fazem vasodilatação. Pra quê? Pra permitir que o sangue, né? Se acumule naquela região. Com aumento de permeabilidade vascular. Esse sangue vai extravasar do vaso. E vai pro tecido. A hora que ele chegar no tecido, esse sangue acumulado vai causar inchaço, calor e vermelhidão. Tá? Vamos olhar aqui. São os sinais cardinais da inflamação. Essa figurinha é interessante porque ela mostra aqui pra gente os principais sinais que mostram que o tecido tá inflamado. Então, aqui ó, o primeiro, coitadinho, tá pegando fogo. Que é o quê? O calor. Tá? O local inflamado, pense quando você arranca com a boca a beiradinha da sua cutícula. Essa região, só o local que tá machucado, lesionado, vai ficar como, né? Esse local lesionado, ele vai ficar quente. Tá? Além de quente, de calor, você vai ver a vermelhidão. Vai ficar vermelho. Sempre lembra do dedo que você arrancou a cutícula. Que vocês não esquecem o processo inflamatório, né? Então, a gente tem o calor, a vermelhidão, o inchaço. Aqui ó. Esse inchaço, em alguns, alguns professores chamam de tumor. Só que daí vocês confundem com câncer, então não é uma boa. Esse inchaço a gente vai chamar de edema. Tá? Então, calor, vermelhidão e edema. Que é o inchaço. E dor. Então, a gente já sabe que o calor, a vermelhidão e o edema, o inchaço, são relacionados à passagem do sangue, não é verdade? Por que que causa dor? Gente, imagina que você tem um tecido cheio de terminações nervosas, sensitivas de dor. Aí, de repente, você injeta uma quantidade enorme de sangue, que é um líquido, dentro desse tecido. O tecido tem uma estrutura, ele tem que inchar, certo? Quando esse tecido incha, o que que acaba acontecendo? Você comprime as terminações sensitivas de dor. Então, essa pessoa sente dor, por quê? Porque o sangue que migrou por tecido está comprimindo essas terminações nervosas e assim você tem a dor. Então, na verdade, tudo que você sente no processo inflamatório, então, a dor, o calor, o inchaço e a vermelhidão, que é o rubor, né, que o pessoal gosta de usar, rubor, de vermelhidão, essas quatro características são relacionadas ao quê? Ao extravasamento de sangue. É o extravasamento de sangue que causa isso, tá? Ah, e a última aqui, ó, é perda de função. Por quê? Se esse processo inflamatório não parar de acontecer, vai chegar uma hora que você não tem mais essa estrutura funcionando normalmente. A gente pode pensar numa artrite. A artrite é uma doença inflamatória, tem uma inflamação da articulação. Se essa artrite não for controlada, isso vai gerando uma alteração das articulações de tal forma que chega uma hora que esse paciente não consegue mais dobrar os dedos, certo? Perde a função dessa região, tudo bem? Então, esses são os sinais cardinais da inflamação. E aqui eu vou mostrar pra vocês como que para a imunologia funciona o processo inflamatório. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, um vaso sanguíneo, tá? Essas bolinhas vermelhas são as hemácias. As que tem duas, três bolinhas pretas no meio são os meus neutrófilos. Tá? Aqui, na parte de cima, eu tenho um tecido, certo? E esse tecido, ele teve, né, uma ruptura e ele tem bactérias presentes nesse tecido. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? A presença de bactérias nos tecidos estimula os macrófagos tecidoais. Por isso, esses macrófagos tecidoais vão fazer o quê? Fagocitose. Tá? A fagocitose vai fazer com que esses macrófagos se tornem macrófagos ativados. Certo? Enquanto eles estão no tecido sem fagocitar ninguém, eles não são ativados. Eles estão lá pra quê? Pra fazer apenas o monitoramento do tecido. Quando eles fagocitam as bactérias, eles se tornam ativados e aí eles começam a produzir e liberar citocinas e quimiosílias, tá? Normalmente, ele produz, o macrófagos já produz essas substâncias, mas em baixas concentrações. Agora, é uma questão de necessidade. O que ele vai fazer? Vai produzir concentrações altas. Gente, eu vou ter que... O violar está coçando. Tá? Em altas concentrações, o que essas citocinas e essas quimiosinas vão fazer? Elas vão aumentar a permeabilidade vascular, né? E vão atrair os neutrófagos. Pra que serve isso? Aumentando a permeabilidade, a gente forma espaços entre as células endoteliais que são justapostas, elas são apertadas. Eu, gerando espaço, eu permito a passagem do meu neutrófago, tá? Então, o neutrófago, ele já foi chamado, né? Então, ele vem pra cá e ele entra nesse tecido, certo? Pra que que ele entra? Pra ajudar a fazer a fagocitose. Ao mesmo tempo que os macrófagos estão fazendo isso, o que que acontece? A presença das bactérias no tecido, né? Vai fazer a ativação do sistema complemento pela via da lectina, certo? Ou pela via alternativa. O importante é, o sistema complemento, começando a cascata, eu vou ter a produção do C3A e do C5A, que funcionam como? Como substâncias, né? Pró-inflamatórias. Por quê? Porque elas vão estimular também a migração de neutrófilos pro tecido. Por que que eu sempre estimulo o neutrófilo? Porque neutrófilo tem muita, muito em alta concentração no vaso, né? Na circulação sanguínea. E eles são bons fagócitos. Eles não são células apresentadoras de antígenos. Mas eles fagocitam com muita facilidade. E muitas bactérias, ao mesmo tempo. Por isso que eu quero o neutrófilo desesperadamente nesse tecido. Para acabar, a presença das bactérias também estimula os mastócitos, certo? Esses mastócitos, ao serem estimulados, como é que eles são estimulados? Eles vão fagocitar, entrar em contato com a bactéria. E aí, eles vão degranular, liberando a histamina e os outros mediadores inflamatórios, que vão gerar aumento de permeabilidade vascular e vasodilatação. Para quê? Para facilitar a passagem dos neutrófilos. Então, todo o processo inflamatório, o objetivo dele é facilitar a passagem dos neutrófilos. Mas, ele gera os sinais cardinais. Então, dor, calor, rubor e o edema. Por quê? Porque junto com os neutrófilos, a partir do momento que eu faço esse aumento de permeabilidade vascular, passa líquido, passa sangue. E, com a passagem desse plasma para o tecido, a gente tem esses sinais cardinais de inflamação acontecendo. Eu acho que vocês já viram isso, um pouquinho pelo menos, não sei se vocês já chegaram nesse ponto, ou se vocês ainda vão ter, na patologia. Mas, o professor de patologia vai explicar com muito mais detalhe do que eu. Para mim, é importante vocês entenderem o que imunologicamente está acontecendo, tá bom? Acabamos essa nossa primeira parte. Olha que felicidade, tá? E aí, agora, que era a imunidade inata, que a gente ia ver hoje. Agora, a gente vai começar a apresentação antigênica. Então, eu falei para vocês que os macrófagos são células apresentadoras de antígenos. Então, a gente vai ter que entender o que é um antígeno, o que é um imunógeno, para entender essa apresentação, tá? Porque, a partir dessa apresentação antigênica, que vai acontecer o quê? Que eu vou, então, conseguir ativar a minha imunidade adaptativa, que é a segunda etapa da imunidade. Tudo bem? Então, vamos falar da apresentação antigênica. Agora, vamos começar bem devagarzinho. Então, a gente, primeiro, vai ter que entender o que é imunógeno e antígeno, tá? Então, vamos olhar a palavra, ó. Imunógeno. Tá? Imuno, de resposta imunológica, certo? E a gente fala em gênos. Gênese, na Bíblia, é o quê? É a criação, não é? Então, o imunógeno, quem é ele? Ele é uma substância capaz de gerar, induzir uma resposta imune específica. Tá? Então, o imunógeno, ele gera uma resposta imune. Então, a gente fala que a imunogenicidade é a capacidade de induzir uma resposta imune específica. Tudo bem? Aí, eu olho a segunda palavra, ó. Antígeno. Anti é contra, não é? Eu sou anti alguma coisa. Por exemplo, a pessoa é antiaborto. Então, ela é contra aborto. Então, eu tô pensando aqui, ó. Antígeno. Então, é alguma coisa que é contra o que foi gerado. Olha que legal. Lembra, entendendo a palavra, vocês não se confundem tanto. Então, ó. Antígeno. O que que é? É a parte do imunógeno que interage com os componentes da resposta imune. Tá? Então, a gente fala que antigenecidade é a capacidade de interagir com os componentes da resposta imune. Quais componentes? Os componentes da resposta imune adaptativa. Então, eu penso nos anticorpos, tá? Anticorpo, gente, tem que usar essa sigla. Não é invenção minha, tá? Isso é uma sigla. Tem que ser usada desse jeito. A maiúsculo, C minúsculo. Tudo bem? Não sou eu que tô inventando. E linfócitos T, que são as células importantes na resposta adaptativa. Tá? E aí, a gente vê uma frase aqui embaixo, ó. Todo imunógeno é um antígeno. Mas, né? Nem todo antígeno é um imunógeno. Por quê, gente? Porque todo imunógeno, se ele gerou uma resposta, ele vai interagir. Então, todo imunógeno é um antígeno. Porque ele gerou a resposta e vai interagir com esses componentes da resposta imunológica. Só que nem todo antígeno é um imunógeno. Por quê? Porque o antígeno é um pedacinho do imunógeno. Então, ele não é capaz de gerar a resposta. Ele só gera interação. Por isso, tá? Que essa frase é muito usada em alguns livros de imunologia. Por isso que eu coloquei ela pra vocês aqui. E aí, a gente vai pensar o seguinte. Pra nós, imunógenos são partículas e estruturas não próprias. Tá? Especificamente não próprias. E elas devem ter algumas características pra conseguir iniciar essa resposta imunológica. Quais são as características principais que elas devem ter? Então, elas devem ser estruturas que sejam degradáveis. Por que isso? Porque o macrófago vai ter que fagocitar, quebrar em pedacinhos, tá? Pra poder mostrar o antígeno que é o pedacinho do imunógeno. Então, esse imunógeno, ele deve ser sensível a uma degradação proteolítica. Ou seja, eu tenho enzimas que vão conseguir quebrar essa substância, formando fragmentos estáveis que vão poder interagir com componentes do sistema imune. Tá? Então, a primeira coisa, ele tem que ser degradável. Outra coisa importante que é relacionada ao imunógeno, né? A gente pensa na complexidade molecular e tamanho. Quanto maior for a partícula, certo? Mais complexa ela é, mais fácil dão os macrófagos fagocitarem. E quando o macrófago fagocita, ele quebra. E aí eu vou ter vários determinantes antigênicos. Ou seja, vários pedacinhos pra mostrar. Então, eu vou fazer um exemplo aqui pra vocês. Vamos usar minha cabeça de imunógeno. Tá? Então, aqui, né? Se a gente tirar, quebrar os adereços que eu tenho aqui nesse momento que vocês estão vendo, vocês vão ver o seguinte. Eu tenho a minha cabeça inteira, com tudo que vocês estão vendo, é o imunógeno. Certo? Eu tiro o óculos. Esse óculos é um antígeno. Esse brinco é outro antígeno. Esse brinco é outro antígeno. E aqui em cima tem uma presilha. É outro antígeno. Tá? Tá tudo no imunógeno. Só que eu consigo... O macrófago consegue quebrar e mostrar isso individualmente. Tudo bem? Por isso que quanto maior a estrutura, mais coisinhas, mais detalhes ela vai ter, é melhor, então, pra gente. Outra coisa importante. Acessibilidade. O que significa isso? Esse imunógeno tá fácil do macrófago chegar nele? Porque ele vai ter que fagocitar e mostrar. Se ele tiver escondido, não dá pra fazer isso. Tá? E aí a gente vai lembrar de uma bactéria que vocês viram. A gente falou de algumas doenças, na verdade. Que são micro-organismos que sobrevivem dentro dos macrófagos, das células de defesa. A gente pode pensar, por exemplo, nos fungos que causam micoses sistêmicas. Eles vivem dentro do macrófago. E a gente pensa na Mycobacterium tuberculosis. Essa bactéria, ela vive especificamente dentro do macrófago. Ou seja, ela está escondida dentro do macrófago. Ela não é acessível. Porque o macrófago não consegue fagocitar ela porque ela entrou por conta própria. Tá? E a gente pensa na configuração espacial da molécula. Como essa molécula está no espaço. Ela tá fácil de mostrar ou não tá? Isso é importante pra gente. Outros fatores que são importantes pra gente, que também influenciam a imunogenicidade. São fatores individuais. Então, vamos prestar atenção. Como eu posso dizer pra vocês... Professora. Oi. Pode falar. No caso dessa bactéria que vive dentro do macrófago, existe um outro fagófago que pode fagocitar o macrófago e a bactéria? Não. No caso da mycobactéria ou tuberculose, o que vai acontecer? Como o macrófago, ele é infectado, o que deveria acontecer? Ele é a maior célula que a gente tem, o maior fagófago. Teoricamente, a célula NK deveria ir lá e tentar eliminá-lo. Pelo mecanismo dela. Porque daí não dá pra fagocitar. Ele é considerado uma célula infectada e ele deve ser eliminado sem ser fagocitado. Então, deveria ser feito isso. Só que nem sempre funciona. Além das células NK, os linfócitos C também conseguem fazer isso. Mas nem sempre dá certo. Daí, quando isso não dá certo, o que a gente faz? Você tem a formação de uma estrutura, um granuloma, ao redor dessa célula infectada pra impedir a bactéria de escapar de lá. Que é o que acaba acontecendo. Na maioria das vezes, na tuberculose. Mas não dá pra fagocitar, não. O maior fagófago que eu tenho é o macrófago. Ninguém fagocita o macrófago. Pra eliminar uma fagocita contaminada, eu tenho que destruir ele por fora. Tem que fazer uma reação que a gente chama de citotóxica. Que é o que a célula ZNK faz. Tá bom? E aí, o que a gente vê? Além de a estrutura ser imunogênica, a partícula estranha ser imunogênica, características da gente, do indivíduo, fazem com que haja uma resposta imunológica melhor ou pior. Então, vamos ver quais são esses fatores relacionados ao indivíduo que vão favorecer ou prejudicar a resposta imunológica. Então, primeiro, a gente fala em relação filogenética entre doador e receptor. Vamos entender o que é isso. O que nós podemos pensar? Se eu fizer um transplante de órgãos entre dois seres humanos, eu vou ter um tipo de resposta. Se eu fizer, por exemplo, o uso de uma válvula cardíaca de boi em um ser humano, essa resposta imunológica é mais severa. Vocês conseguem entender? Por quê? Tem uma diferença de espécie. Quando a gente fala em relação filogenética entre doador e receptor, eu tô pensando o seguinte. Esses dois são da mesma espécie? Quanto maior a diferença, maior a hematogênicidade. Então, se nós pensarmos, a gente tem basicamente o seguinte. Se eu usar alguma válvula, vamos pensar na válvula cardíaca, uma válvula cardíaca de boi, a resposta imunológica vai ser enorme, absurda. Por quê? O boi não é ser humano. Se eu usar uma válvula cardíaca de seres humanos, a resposta imunológica é grande, mas é bem menor do que a do boi. Agora, se eu usar uma válvula cardíaca de um gêmeo, não tem resposta imunológica se o gêmeo for idêntico. Por quê? Porque o gêmeo é idêntico, o organismo olha e fala, só eu. É idêntico. Então, quanto maior a diferença, maior a resposta. Além disso, existem o que a gente chama de haloantígenos. O que são esses haloantígenos? São marcadores celulares, são proteínas ou açúcares presentes nas nossas células. Que identificam o indivíduo. Então, nas minhas células, todas elas, está escrito Paula. Vai ter o do Vitor, vai ter a do Pedro, vai ter a da Natália. Então, as nossas células, elas têm um marcador, que é um haloantígeno, que mostra quem é o dono dessa célula. Certo? Por isso que quem faz transplante pode ter rejeição. Porque se eu não tiver um gêmeo idêntico, o meu organismo, quando recebe o transplante, fala, mas essa não pode ser. Essa não é a Paula. Vamos destruir. Então, esse que é o problema. Tá? A gente pensa também em fatores genéticos. Então, tem gente que é imunocompetente. Tem gente que é imunocomprometida. Se a pessoa for imunocomprometida, não vai ter imunogenicidade. Não vai funcionar nada no sistema imunológico, inclusive. Né? A gente pensa no estado nutricional. O estado nutricional, pra gente, é extremamente importante. Por quê? Porque o estado nutricional, ele é diretamente proporcional à resposta imunológica. Se o seu estado nutricional for bom e você for imunocompetente, você tem uma boa resposta imunológica. Se você for desnutrido ou subnutrido, sua resposta imunológica é menor. Tá? Então, até a alimentação é importante pra você ter uma imunogenicidade. E, consequentemente, a geração de uma resposta imunológica. Tudo bem? Presença de infecções concomitantes. Vocês já devem ter ouvido falar o seguinte. Ah, eu vou tomar vacina. Chego pra tomar vacina com nariz escorrendo e com febre. A moça vai falar, olha que você melhorar, você volta. Por que que isso acontece? Porque se eu estou tomando a vacina, eu quero gerar uma resposta imunológica quanto àquilo que tá na vacina, que é o meu imunógeno. Certo? Só que você já está doente. Daí o seu organismo vai ter que responder as duas coisas ao mesmo tempo. Ele faz isso. Mas daí, às vezes, a resposta pra vacina não é ótima. Daí não gera imunização. Por isso que infecções concomitantes podem dificultar a geração de uma resposta imunológica. Tá? E como eu falei pra vocês, a gente pensa na competência do sistema imunológico, né? Não tem saída. Quem é imunocompetente tem resposta, quem é imunocomprometido não tem resposta. Isso é básico. Não tem saída. E, finalmente, né? Quando a gente fala em imunogenicidade, a gente tá pensando em vacinação, no final das contas. E aí eu vou pensar nos métodos de administração dessa vacina. Então, vamos lá. Então, a concentração. Quanto tem ali no imunógeno? Certo? Na concentração é uma dose da vacina. Isso é padronizado. Algumas vacinas a gente tem que tomar mais de uma dose. Por quê? Porque numa dose só ela é pouco imunogênica. Quando eu dou a segunda dose, estimula mais a resposta imunológica e gera uma memória. Você fica protegido. E a gente vê a via de administração, que é pra facilitar o processo inflamatório. E aí, na via de administração, vou usar um exemplo pra vocês que todos conhecem. Nós tomamos várias vacinas ao longo da nossa vida. Certo? A maioria delas, ou é injetável, tá? Ou é intramuscular, tá? Ou elas são subcutâneas ou intradênicas. Depende da vacina. Tem uma vacina que a gente toma, que ela é vioral. Certo? Por que que ela é vioral, esta vacina? Que é a vacina contra a poliomielite, que é a vacina Saving. E todo mundo conhece como Zé Gotinho. Por que que esta vacina é dada pela vioral? Porque o vírus que está ali, ele tem que entrar no organismo pela vioral pra facilitar a resposta inflamatória e facilitar a produção de anticorpo. Por isso que eu dou ele por vioral. Porque é o tipo da vacina. Se eu tentar injetar o que tem naquele liquidinho que você toma vioral no seu músculo, não vai funcionar. Então até isso, a via de administração também é importante pra nós podermos saber o que está acontecendo com o nosso, com a resposta imunológica. Agora a gente vai falar dos antígenos. Então antígeno, qualquer partícula ou pedacinho do imunógeno capaz de se ligar aos componentes da resposta imune. E aí existem vários tipos de antígenos. A gente fala em antígenos solúveis. Esses antígenos solúveis são pedacinhos, né? Que já ficam na circulação, já existem nos tecidos na circulação. Quando o antígeno é solúvel, ele é reconhecido por linfócitos B, certo? Que fazem parte da resposta adaptativa. E o linfócito B ele consegue reconhecer sozinho, sem ninguém precisar mostrar. Ele não precisa do macrófago, da ajuda do macrófago pra fazer a apresentação antigênica, tá? Por que que isso acontece? Porque esses antígenos solúveis, eles são acessíveis, sequenciais ou conformacionais. O que significa isso? Vamos pegar aqui, ó. Eu tô com uma garrafinha de água aqui pra poder beber. Então eu tenho a garrafa, certo? A garrafa inteira, que é o meu exemplo agora, é meu imunógeno, certo? Só que o meu antígeno, ele é feito de dois pedaços, tá? A tampa, agora é com gás, tá? A tampa e essa parte que fica aqui embaixo. Ficou uma rodinha aqui, certo? Dá pra ver? Tá? Essa partinha de plástico aqui embaixo. Então, ó, se eu pensar que eu quero só a argolinha de plástico que tá aqui embaixo, assim, ó, ela não tá acessível. Certo? Assim, ela fica acessível. Então, esses antígenos solúveis, eles vão conseguir ativar os linfócitos B quando eles estiverem acessíveis. Certo? Se eles não forem acessíveis, um conformacional seria assim, ó. Depende da conformação. Ligado, ó, né? Não dá pra ver. Mudando a conformação, eu consigo ver a argola. Tá? E aí, quem são esses antígenos solúveis? A gente vai pensar em proteínas, polisacarídeos, lipídios ou apitênios. A gente já vai falar do apitênios, tá? A gente também pensa em antígenos peptídicos lineares. Linear significa o quê? Tá um do lado do outro. Ele é formado por uma sequência linear. Então, aqui o exemplo seria o seguinte. Eu tenho, ó, esta sequência aqui, certo? É o meu antígeno, é linear. Se eu tiver um lápis assim, ó, não funciona. Assim reconhece só se tiver em forma linear. Tá? Esses antígenos peptídicos lineares, eles são reconhecidos pelos linfócitos T. Não é mais pelo B, certo? Só que, ó, marquem no caderno. O linfócito T só reconhece quando o macrófago mostra. Então, é necessário ter apresentação antigênica. O macrófago tem que mostrar pro linfócito T. Porque, sozinho, o linfócito T não enxerga, ele não entende os antígenos peptídicos. Tá? Então, é como se fosse assim, ó. Nós temos, eu sou o macrófago agora, né? E eu tenho esse estojo, esse meu estojo é meu imunógeno. Eu fagocito esse imunógeno, quebro em partes menores, eu sou macrófago. E eu mostro pra vocês a minha borracha. Essa borracha é um antígeno. Vocês são linfócitos, vocês vão entender assim. Vocês não conseguem entender a borracha aqui dentro, porque vocês não estão vendo a borracha. Basicamente é isso que acontece, tá? Para mostrar pra vocês a borracha, eu, macrófago, tô usando uma estrutura de membrana, que seria a minha mão. Essa estrutura de membrana tem um nome que é molécula de MHC. O que é uma molécula de MHC? Gente, ó, se a gente estivesse na sala de aula, eu ia dar o mesmo exemplo, tá? Com o meu estojo, porque eu sempre uso ele e às vezes ajuda. O que é uma molécula de MHC? É o que a gente chama de molécula ou complexo de histocompatibilidade principal, tá? São moléculas que existem nos nossos macrófagos e o macrófago usa pra mostrar pro linfócito, certo? Então, a borracha sozinha, fora do estojo, sozinha, em cima da bancada, o linfócito T não entende. Mas se eu, macrófago, mostrar pela molécula de MHC, ele consegue entender, tá? Então, isso é uma diferença importante entre os nossos antígenos. Antígenos solúveis, a gente vai ver que o linfócito B consegue reconhecer sozinho, certo? Antígenos peptídicos lineares, o linfócito T só reconhece quando o macrófago mostra pra ele. São coisas diferentes. E aí, eu coloquei pra vocês as principais características, os nossos principais antígenos, tá? Então, aqui, ó. Um sacarídeo, tá? Um açúcar, ele é imunogênico na ausência de linfócito T. Ou seja, ele gera uma resposta. Ele não precisa de linfócito T vê-lo pra gerar uma resposta. Então, a gente tem como exemplo aqui, no caso, nesse polissacarídeo, que pode ser imunogênico na ausência de linfócito T, o exemplo principal que a gente vê, seriam polissacarídeos presentes, por exemplo, na membrana de bactérias grannegativas, o LPS. Tá? Eles são capazes de gerar uma resposta. Agora, a gente tem um que se chama glicoproteína. Então, um pedaço dele é um sacarídeo e um pedaço é uma proteína. Aí, ele já precisa de uma resposta com o linfócito T. Por quê? Porque ele tem uma parte proteica. Se tiver proteína envolvida, eu vou precisar do macrófago mostrar pro linfócito T. Tá bom? A gente também tem lipídios, tá? Lipídios são pouco imunogênicos, porque gordura é sempre igual. Então, pra os lipídios serem imunogênicos, eles têm que estar ligados numa proteína, que a gente chama proteína carreadora. Senão, não funciona. A gente pensa em ácido nucleico, tá? Ácido nucleico também é muito pequenininho. Ele não é capaz de gerar uma resposta, porque ele não tem um tamanho exuberante. Pra melhorar a resposta que ele gera, a gente liga numa proteína carreadora, porque ele fica maior e aí ele fica visível pra ser imunogênico. E a gente tem proteínas, tá? As proteínas, normalmente, elas são imunogênicas e elas podem apresentar vários epítocos, ou seja, várias frações que vão gerar uma resposta. E aí, agora, a gente vai falar dos antígenos celulares importantes que nós temos nas nossas células. Lembra que eu falei pra vocês que nós todo mundo tem um antígeno que diz Paula é Paula, Vitor é Vitor, Pedro é Pedro? Então, esse antígeno que diz de quem é essa célula é o antígeno de histocompatibilidade, que a gente chama de haloantígeno, tá? Esses antígenos de histocompatibilidade são proteínas de superfície, elas estão na parte externa das nossas células, tá? E elas são identificadas como estranhas quando eu transfiro a minha célula pra um outro indivíduo, certo? Elas são extremamente imunogênicas e aí a gente pensa nessa rejeição que elas causam. Quais são os dois principais antígenos de histocompatibilidade que nós temos? O MHC, que eu acabei de falar pra vocês o macrófago que ele tem, e o HLA, tá? O HLA é o quê, gente? É um pedaço, uma parte, uma fração desse MHC, tá? Então, o MHC, ele serve tanto para o macrófago mostrar o antígeno, quanto ele serve pra mostrar que a Paula é Paula, certo? E dentro desse MHC, se a gente pensar aqui na minha mão, tá? A gente tem, por exemplo, aqui o meu dedinho, uma estrutura específica, que a gente chama de HLA, que tem dados da minha genética que fazem, por exemplo, que a minha irmã possa ou não ser compatível comigo. Ele é minha irmã, mas ela não é idêntica a mim, certo? Então, todos esses detalhes são importantes pra gente entender depois a rejeição, que vai ser lá no fundo. Mas eu vou lembrando vocês aos pouquinhos, tá? É só pra ir introduzindo essa aula mais introdutória. Depois vai melhorar, eu prometo. Aí, além desses antígenos de histocompatibilidade, a gente também tem antígenos eritrocitários. Antígenos eritrocitários, eles são o quê? Antígenos presentes na superfície, das nossas hemácias. Nós temos dois tipos de antígenos eritrocitários mais importantes, que todo mundo conhece como tipo sanguíneo. A gente tem os polissacarídeos, que vão dizer se você é A, B, AB ou O, tá? Então, são antígenos polissacarídeos, que dizem se você tem tipo A, B, AB ou O, sanguíneo. E nós... Ah, esqueci de colocar aqui embaixo. Aliás, eu coloquei e sumiu. E nós também temos, nesses antígenos eritrocitários, uma proteína que mostra pra gente se o sangue é positivo ou negativo. Então, é um antígeno presente na sua hemácia também, que diz se você tem o sangue positivo ou negativo. Lembrando o quê? O que significaria isso? Positivo é quem tem o antígeno, negativo é quem não tem. Então, esse também é um antígeno eritrocitário importante que nós temos. Eu coloquei e desapareceu ali. Aí, a gente pensou, vamos lá. Falamos no imunógeno, que é uma partícula grande, que tem que ser degradada. Aí, a gente falou do antígeno, que é um pedaço do imunógeno que interage com os componentes da resposta imunológica. E agora, a gente vai falar o que é epítopo ou determinantes antigênicos. O que é um epítopo ou um determinante antigênico? É a porção ou a fração do antígeno que consegue ligar. Vou mostrar uma figura para vocês que é fácil de entender. Então, a gente vê o seguinte. E eu mostro no meu estojo também, minha borracha é bem útil para isso. Para que haja uma interação com os impostos T ou com os anticorpos, a gente tem que pensar o seguinte. O imunógeno é o meu estojo, inteiro, certo? Dentro do meu imunógeno, eu tinha um antígeno, que é a minha borracha, tudo bem? Mas, eu tenho o epítopo, que seria o quê? Essa parte aqui de cima que vai interagir com a resposta, com os componentes da resposta imunológica, ou com os impostos T ou com o anticorpo. O resto desse antígeno não interage, só interage aqui a pontinha. Isso aqui seria o meu epítopo. É o pedaço, a parte, a fração do antígeno que consegue ligar ou no linfócito T ou no anticorpo. O anticorpo vai ter uma estrutura que chama sítio combinatório, que é onde liga. E no linfócito T, tem uma estrutura que chama TCR. O que é TCR? Receptor de células T. Então, faz de conta, lembrando, sou o macrófago, já afagocitei, estou aqui com antígeno, certo? Aqui eu tenho o meu epítopo e a câmera do meu computador vai ser o TCR. Ligou, tá? Como teve essa ligação, eu tenho o macrófago, que seria o meu computador funcionando. Geralmente eu faço com vocês isso na sala, mas não vai dar. Esses epítopos correspondem a 4 a 6 aminoácidos, gente. Imagina, uma bactéria grande, eu peguei e quebrei em pedaços, encontrei uma proteína dessa bactéria. E aí o epítopo são 4 a 6 aminoácidos de uma proteína da bactéria. É uma coisa muito pequenininha. Por isso que a gente fala que uma molécula antigênica, um antígeno, normalmente tem vários epítopos diferentes. Por quê? Se a gente for olhar aqui, eu pensei neste epítopo, certo? Na minha borracha. Mas ela tem esse. Ela tem esse. Aqui na ponta. Ela tem vários. É que, pra minha, nesse meu exemplo, só encaixava a parte da frente. Tá? E aí a gente vai agora ver os diferentes tipos de epítopos. Certo? Aqui a gente vê nessa estrutura, olha que bonitinho. Aqui eu vejo, deixa eu pegar o mouse pra mostrar pra vocês. A bactéria inteira é o meu imunógeno. Olha que bonitinho. Tá? Aí eu vejo aqui, tá? Essas estruturas formadas por três aqui. Ou quadradinho, ou triângulo, tá? Essas estruturas aqui são os meus antígenos. E cada antígeno tem vários epítopos. Certo? São pedacinhos, são frações que vão conseguir se ligar aqui ao anticorpo. O anticorpo no desenho a gente sempre vai usar como se ele fosse um Y. Tá? E as perninhas, os braços do Y se ligam aqui no epítopo. Tá? Então, o imunógeno é grande, ele é complexo, ele tem vários antígenos. Daí, o macrófago quebra e mostra um antígeno específico. Quando ele mostra esse antígeno, vai ter a reação contra um pedacinho, uma fração desse antígeno. Qual é essa fração desse antígeno? É o epítopo. Então aqui, por exemplo, eu vejo esse anticorpo, ele é específico pra esse epítopo que no desenho aparece como um triângulo, ele só vai ligar no triângulo. Esse outro anticorpo, ele liga nessa parte que parece uma lápide de cemitério. Tá? Então o que vai acontecer? O mesmo antígeno pode ter diversos epítopos. Inclusive, o mesmo antígeno, um antígeno pode compartilhar epítopos com os outros. Olha aqui, aqui a gente tem, aqui em cima dá pra ver bem, duas lápides e um triângulo. Duas lápides e um quadrado. Um de cada. Ou seja, existe a possibilidade de antígenos diferentes apresentarem epítopos iguais. Por quê? Porque o epítopo é uma sequência de aminoácidos, de seis aminoácidos, gente, isso não é impossível de acontecer. Tá? E isso é importante pra gente se a gente pensar em diagnosticar uma doença. Que a gente vai aprender mais pra frente a fazer isso. E aí, esses nossos epítopos ou determinantes antigênicos, eles podem ser de três tipos diferentes. Vamos olhar aqui. Então, aqui a gente tem o epítopo conformacional ou determinante conformacional. É a mesma coisa. Então, vamos ver aqui. Olhem aqui. Vocês estão vendo? O anticorpo tá ligando aqui nessa estrutura amarelinha. Só que, ó, essa proteína tem essa conformação estrutural. Quando essa proteína sofre desnaturação, ela perde a estrutura quartenária dela e os epítopos são, esse epítopo, desculpa, é destruído. Então, vamos marcar no caderno. Epítopo ou determinante conformacional. Ele é perdido ou destruído quando o antígeno proteico é desnaturado. por que que isso acontece? Porque esse epítopo conformacional, ele dependia da estrutura partenária da proteína e a estrutura partenária com a desnaturação já era. Nós temos um outro tipo de epítopo que a gente chama de epítopo linear. Certo? Esse epítopo linear, ele é formado pelo que? Pela sequência de aminoácidos que está um do lado do outro na estrutura primária da proteína. Certo? Então, vamos aqui no nosso desenhinho. Aqui a gente vê o anticorpo, a gente vê o epítopo linear aqui, em azul, e a gente vê outro epítopo linear em laranja aqui, só que o azul está acessível e o laranja está inacessível. Vocês estão percebendo a diferença? Daí o que acontece? Esta proteína que tem dois epítopos diferentes, um acessível e outro inacessível, sofre desnaturação. O que vai acontecer? O determinante ou epítopo acessível, depois que a desnaturação acontece, ele continua existindo. Por quê? Porque ele é linear, então é um aminoácido do lado do outro. Não me interessa se a proteína está estruturalmente montada ou se está reta, não faz diferença para mim. Agora, vamos olhar o segundo aqui, o laranja, o que aconteceu? Esse epítopo já existia porque ele era linear, só que ele é inacessível porque ele ficava no meio da estrutura da proteína, não dava para encontrar ele. Quando a proteína sofre desnaturação, ele se torna acessível e aí ele pode interagir com os componentes da resposta imunológica. Isso é importante para a gente, para a gente entender que às vezes o processamento desse antígeno pode facilitar a minha vida, às vezes pode prejudicar ou facilitar, depende do tipo de epítopo que eu tenho aqui. Finalmente, a gente tem o epítopo ou determinante neoantigênico, ou seja, ele deve ser produzido para existir. Ele não existe previamente, mas quando eu tenho uma proteólise e uma quebra enzimática dessa proteína, esse determinante antigênico ou esse epítopo é produzido, por isso que ele é neoantigênico. Então, eu tenho uma proteína aqui, ela não tem nenhum epítopo, ela não liga com ninguém, não serve para nada. Daí o que acontece? Eu tenho uma proteólise específica aqui, acontecendo, essa proteólise quebra a proteína de tal forma que eu tenho a formação de um determinante neoantigênico, ou seja, um determinante recém-introduzido por essa proteólise. Isso geralmente acontece quando são geradas entre aspas, pontas de final ou começo de proteínas novas a partir daquela que estava lá presente inicialmente. Isso para a gente é muito importante porque vamos pensar o seguinte, agora eu vou perguntar para vocês uma coisa, aí quem souber a resposta ou quem quiser chutar pode abrir o microfone e falar. Então, vamos pensar assim, eu tenho uma proteína que ela é importante para mim para proteger contra uma doença, tá? Tudo bem? Então, vamos pensar aqui numa coisa bem específica que a gente até comentou. Numa vacina que chama DTP, que é aquela que vai proteger contra difiteria, tétano e coqueluche, que é pertussis. Essa vacina, ela contém a toxina modificada das bactérias que são relacionadas a essas doenças, tá? Então, o que que acontece? Eu pego essa toxina, modifico a toxina a partir do momento que eu modifico a toxina, eu tenho, então, a capacidade de usar para gerar a imunização, tá? Então, o que acontece? Para que isso aconteça, essa modificação que eu faço na toxina, ela não pode destruir, por exemplo, determinantes conformacionais. se eu pegar essa toxina e desnaturar e o determinante que gerava imunização era conformacional, já era, tá? Não vai mais funcionar. Se a hora que eu faço, se esse tratamento da toxina que eu faço é feita por enzimas, pode ser que eu gere ou não. Só que eu tenho que lembrar, eu tô jogando no braço, não vai ter enzima para funcionar. Então, o que significa isso? O meu, a minha toxina modificada que eu uso na vacina, ela deve ter o que, na verdade? Determinantes ou epítopos lineares para interagir com o sistema imunológico e gerar a produção de anticorpo. Por que isso? Porque para modificar a proteína ou vou esquentar, se eu esquentar eu desnaturo, tá? Ou em alguns casos eu uso alguns produtos químicos que também fazem desnaturação de proteína. Então, se eu altero a toxina, o determinante tem que ser linear, porque sendo linear ele continua existindo. Então, a toxina tem e causa doença. A toxina modificada que a gente chama de toxoide, ela tem o determinante, mas ela não causa mais a doença, tá? Então, isso é importante para a gente entender como fazer as vacinas. Por isso que esses epítopos são interessantes para a gente. E esse semestre ainda, antes do final, a gente vai chegar nas vacinas, a gente vai lembrar disso. Tá bom? Chegamos nos aptenos, que eu falei para vocês que a gente ia falar deles. Os aptenos são o quê? Fragmentos, pedacinhos de proteína, de baixo peso molecular, baixa complexidade. O apteno sozinho não serve para nada, tá? Ele não é imunogênico, ele não é capaz de gerar uma resposta imunológica, porém, se eu ligar esse apteno algo de uma forma convalente, né? Então, eu estou pensando em reações químicas acontecendo, a proteína as carreadoras, eu formo epítopos. Isso é importante para a gente, por exemplo, para a gente tentar desenvolver vacinas também. A gente fala em vacinas de subunidades proteicas, uma subunidade proteica é um apteno. A gente vai falar disso mais para frente de novo. E a gente pensa num superantígeno, tá? Esses superantígenos, eles não precisam ser processados, ou seja, o macrófago não precisa fagocitar, quebrar, ligar na molécula de MHC e mostrar, tá? Esses superantígenos, vamos olhar a figurinha aqui, ó. A gente vê aqui em cima tem uma APC, que é o quê? Uma célula apresentadora de antígeno, um macrófago. Aqui embaixo, quem eu tenho? um T-cell, que é o quê? Um linfócito T, tá? Vocês estão vendo aqui, aqui é uma apresentação antigênica normal, melhor que o meu, bem melhor que o meu estojo, né? Mas vamos lá. A gente vê aqui, ó, a molécula de MHC mostrando o antígeno verde aqui para o linfócito T. o linfócito T. O linfócito T, então aqui, ao se ligar a essa dupla que já está formada, então é MHC mais antígeno, ele fica ativado, tá? Isso acontece normalmente para qualquer antígeno. Olha o que faz um superantígeno. Se no mesmo lugar, no mesmo tecido, tiver um macrófago, tá? A gente vê, aqui em cima, e um linfócito T, o superantígeno vem e liga ele mesmo, ele junta o macrófago com o linfócito T, ele faz essa conexão e ele faz a ativação do linfócito T, tá? Esses superantígenos, eles podem ser de origem viral ou bacteriana, existem vários diferentes. Uma bactéria que tem superantígeno a estaflococcus aureus, tá? E esse superantígeno do estaflococcus aureus, ele é relacionado a um processo de ativação de resposta bem forte que pode até gerar a morte do paciente, tá bom? Então, quando tiver superantígeno, depois, quando a gente for falando das doenças, tal, eu vou falando para vocês ainda esse semestre, mas ele pode existir. Finalmente, a gente vai falar agora das nossas células apresentadoras de antígenos, então a gente tem os macrófagos que eu já falei para vocês, eu já dei a dica, mas os macrófagos não estão sozinhos, certo? Os macrófagos fazem o quê? Eles fagocitam antígenos, tá? Ou, eles mostram antígenos que estão no tecido, que a gente fala em suspensão de antígenos, tudo bem? Agora, o que a gente vê? Além dos macrófagos, nós temos mais duas células apresentadoras de antígenos importantes. A gente fala nas células dendríticas, tá? Essas células dendríticas, elas são as apresentadoras de antígenos que ficam nos tecidos linfoides, que é onde os linfócitos se acumulam, ficam armazenados. Um exemplo importante de tecido linfoide que nós temos para dizer agora para vocês são os linfonodos, aqueles que causam linfadenopatia que a gente viu nas doenças, tá? Então, nos linfonodos eu já tenho um monte de células dendríticas. Se chegar alguma coisa estranha lá, ela apagocita e mostra o linfócito. Para quê? Para fazer apresentação antigênica, tá? Porque o macrófago está no tecido, ele não está no linfonodo. Então, as células dendríticas são importantes para a gente para apresentar antígenos que estejam no tecido linfático, certo? Os macrófagos vão acabar mostrando, fazendo a apresentação antigênica de antígenos presentes nos tecidos corporais, certo? E a gente tem mais uma célula apresentadora de antígenos, que é o linfócito B. Esse linfócito B, ele faz o quê? Ele também faz a apresentação antigênica. Para quem? Ele consegue fagocitar e mostrar. Mostrar para os linfócitos T. Mas ele mostra o quê, gente? Olha que interessante. Ele mostra o que tiver na circulação sanguínea, porque o linfócito B é circulante, ele fica no sangue. Então, a gente tem três tipos de células apresentadoras de antígenos para quê? Para, basicamente, conseguir cobrir o organismo inteiro. Eu tenho célula que apresenta antígeno presente no sangue, o linfócito B. Eu tenho célula que apresenta antígeno presente nos tecidos corporais, os macrófagos. E eu tenho célula apresentadora de antígeno presente no sistema linfático para apresentar esses antígenos que estiverem circulando no sistema linfático. Então, essas células apresentadoras de antígeno, nós achamos são importantes porque elas são elas que vão ativar os linfócitos T. O linfócito T é muito bom, mas ele é inútil, tá? Sozinho. Ele não consegue entender o imunógeno. Ele olha o imunógeno e ele não é nada. Ele precisa da apresentação, ele precisa do MHC para poder fazer essa ativação. Se o MHC não estiver presente ali, ele não ativa. Então, a gente tem algumas bases importantes para o reconhecimento antigênico. E a gente vai começar a falar delas, certo? Então, o que a gente vai ver? Primeira coisa importante para o reconhecimento antigênico. A APC, quem é a APC? A célula apresentadora de antígenos. Aqui é Antigen Presenting Cells, sai em inglês, tá? Mas por que eu pus em inglês? Porque os livros em português usam a sigla em inglês. Daí vocês vão ficar que nem bobos procurando, certo? Então, APC, vocês podem marcar no caderno de vocês que é a mesma coisa que célula apresentadora de antígenos, tá? Essas APCs, elas devem apresentar esses epítobos dos antígenos, os antígenos com os epítobos para os impostos C. Se não tiver essa apresentação, não rola, tá? Para o reconhecimento antigênico acontecer, o linfócito T tem que ter o receptor para ligar. O receptor dele, eu já falei para vocês o nome deles, é TCR, porque quer dizer o quê? X-cell receptor, receptor de célula T, tá? Esse receptor de célula T, para o linfócito T poder ser ativado, ele tem que ter algumas características. Primeiro, polimorfismo, polimorfismo, o que significa isso? Ele deve ser capaz de se mudar, de se transformar, a fim de poder ligar a qualquer coisa estranha que você entre em contato, tá? Além disso, esse receptor de linfócito T, TCR, ai meu Deus, tem um monte de gente, meu celular está aqui do meu lado, só entra mensagem de aluno do Classroom, daqui a pouco eu vou me matar. Vamos lá, volta. eu sem querer deixei ele desbloqueado da tela, vou ativar um troço, agora que entrou três, seguido. O que que a gente vê aqui? A partir do momento que ocorre a ligação, o TCR tem que ser capaz de gerar uma ativação nesse linfócito T, porque só ligar e não fazer nada também não serve para nada. Então, o que que vai acontecer? O TCR, ele reconhece e ativa o linfócito T, certo? Ele causa uma diferenciação nesse linfócito T que a partir deste momento se torna uma célula ativada que vai fazer alguma coisa. E outra coisa importante, esse TCR, ele tem que ser capaz de reconhecer o que é próprio do que é não próprio. Por que isso, gente? Porque, se eu começar a olhar as minhas células pancreáticas, por exemplo, como células estranhas, eu, Paula, os meus linfócito T, olham para as minhas células pancreáticas e falam, ah, essas células são estranhas. Ou, uma célula minha pancreática sofre uma lesão, uma crófagocita e mostra para o linfócito T. Fala assim, ó, tá aqui, é estranho. Se o linfócito T começar a reconhecer estruturas próprias como essas células pancreáticas, vou dar esse exemplo específico para vocês, como estranhas, o que que vai acontecer? O linfócito T vai atacar as células pancreáticas porque elas são estranhas. Se atacar, vai destruir. Se destruir, eu vou ter uma doença autoimune. Nesse caso, especificamente, esse exemplo que eu estou dando para vocês, sabe o que vai acontecer? Vai gerar diabetes mellitus tipo 1. A pessoa vai ter destruição, eu, né, vou ter a destruição das células pancreáticas, eu não vou mais produzir insulina e vou me tornar diabética. Tudo isso aconteceu tipo 1. Tudo isso aconteceu porque o meu linfócito T surtou e começou a achar que estruturas próprias eram para ser destruídas. Isso não deve acontecer. Existe um mecanismo que previne isso de acontecer que a gente vai ver na semana que vem. Então, quando eu falo em processamento antigênico, eu estou pensando no quê? Na quebra enzimática que vai gerar os epítopos que vão ser, então, presentes no antígeno e vão ser mostrados. Certo? Quando eu falo em apresentação antigênica é o quê? É aqui o meu antígeno com o meu epítopo ligado na minha molécula de MHC. Certo? E aí, a gente fala em moléculas de MHC nós temos dois tipos diferentes, tipo 1 e tipo 2. Certo? E elas vão estar presentes em células diferentes, em condições diferentes. Melhor. Tá? Então, a gente fala em MHC de classe 1 e MHC de classe 2. Então, aqui eu pus uma figurinha decente, né? Porque eu sei que eu, se a gente estivesse na sala eu conseguiria usar a lousa para desenhar mal, mas eu tento pelo menos. Aqui eu pus uma figurinha para vocês, ó. Aqui é o receptor da célula T em rosa. Certo? Aqui, ó, eu tenho o meu MHC. MHC está ligado aqui, ó, ao epítopo do antígeno, certo? Ó, ele tem todo esse antígeno, vocês estão vendo? O antígeno é grande. Ó, o epítopo que é reconhecido é só um pedacinho, tá? Acho que com essa figura dá para entender que não entendeu ainda. Então, ó, de novo, o MHC está ligado a todo esse peptídeo que seria o meu antígeno, certo? E ele está apresentando esse peptídeo inteiro que é o meu antígeno para o linfócito T que está na parte de cima que é o rosa. Aí o linfócito T vai reconhecer especificamente, ó que bonitinho, um epítopo, tá? Que é esse aqui. E assim, esse reconhecimento desse pedacinho do antígeno é o que gera a ativação do linfócito T que a partir daí ele vai ter uma série de funções que a gente vai ver a semana que vem. Agora a gente precisa entender essa apresentação antigênica. Este é o nosso objetivo, certo? E aí a gente vai falar das moléculas de MHC de classe 1 e de classe 2. Estou olhando o horário. Então o que que a gente vê aqui? As moléculas de MHC de classe 1, vocês vão marcar na cadena de vocês que elas estão presentes em todas as células nucleadas. Toda célula nucleada tem MHC de classe 1, certo? O que significa isso? Plaqueta e hemácias não tem MHC de classe 1, certo? Porque plaqueta nem célula é, certo? É uma vesícula formada a partir do citoplasma de uma célula, então ela com certeza não vai ter. E hemácia não tem núcleo, certo? Também não é considerada uma célula. Então, MHC de classe 1 só tem célula nucleada em todas, exceto, que vocês acabam chamando de células só para não esquecer, hemácias e plaquetas. Tudo bem? Apesar de não serem células, a gente acaba chamando de célula, célula hematológica, né? Então tá bom. Essas moléculas de MHC de classe 1 que estão presentes nessas células nucleadas, elas permitem, elas apresentam, né? Permitem o encaixe de peptídeos com 6 a 8 aminoácidos. Certo? Então tem um tamanho específico que elas conseguem suportar. Além disso, isso é uma regra, e isso vocês têm que lembrar. MHC de classe 1 só faz apresentação antigênica para linfócitos T, tá escrito aqui, CD8 positivos ou TCTL. O que é TCTL? Ou CTL aqui, né? Linfócito T citolítico. Tá? Então isso vocês têm que lembrar, têm que decorar. MHC de classe 1 só apresenta antígeno para linfócito TCD8. Certo? Qual é o tipo de antígeno que o MHC de classe 1 apresenta? Vamos lá. Proteínas citoplasmáticas intracelulares ou endógenas degradadas. Os dois exemplos aqui para vocês. Então, por exemplo, a célula é infectada por um vírus. Esse vírus está dentro da célula. Esse vírus vai produzir as proteínas dele dentro da célula e vai, essa célula vai mostrar que ela está infectada através do MHC de classe 1. Então são proteínas que são produzidas dentro do citoplasma da célula infectada. São do vírus, mas não interessa, está dentro do citoplasma. Certo? Aí a gente tem essas endógenas degradadas. O que acontece? Por exemplo, eu tenho um processo inflamatório muito intenso. Tudo bem? Aí, nesse processo inflamatório, algumas células morrem e antígenos dessas células que morreram entram dentro de outras células nucleadas. Por que isso acontece? Porque a inflamação está tão grande que a gente tem um choque osmótico. Tem tanta partícula do lado de fora, tanto antígeno dessas células mortas do lado de fora que entra força dentro dessa célula que não era a célula original desse antígeno. essa célula nucleada ela vai mostrar esse MHC. Também pode pelo MHC de classe 1 esse antígeno. Mas, olha, juro por Deus, se vocês lembrarem assim, MHC de classe 1 apresenta para TCD8 antígenos virais, eu já fico feliz. É uma alegria imensa e sem fim. porque, no fundo, no fundo, isso é o que é mais frequente. É mais frequente que o choque osmótico. E se vocês lembrarem disso, conforme eu for dando as aulas, vocês não se perdem. Mas, tudo, não se esqueçam, todas as dúvidas, por favor, coloquem no nosso chat, entre pergunta, não, ah, eu vou assistir depois na aula e vou ter dúvida. Pergunte, certo? Porque, em algum momento, nós teremos uma prova. Quando? Ninguém sabe. E nós temos que avaliar vocês de algum jeito. Se vocês não souberem nada, porque vocês não estão com vergonha de perguntar agora, acontece qualquer coisa, aí fica difícil. Tá? Eu quero ajudar vocês. Por favor, me ajudem a ajudar vocês. Aqui, eu pus uma figurinha, porque eu desenho mal e aqui nem dá pra desenhar, né? Porque eu não sei usar, parece que até dá, mas eu não sei usar direito com o esquema lá pra aparear o celular aqui. A gente consegue, então, perceber como acontece a apresentação antigênica por molécula de MHC de classe 1. Então, vamos lá. Aqui, eu tô na parte azul clara, dentro da minha célula nucleada. Tudo bem? Aqui, em amarelinho, eu tenho MHC de classe 1. Tá? E aqui, eu tenho o linfócito T, CD8 positivo, ou CTL. Até aí, tudo bem? Então, aqui é o citoplasma da célula nucleada, aqui em azul. Certo? Então, eu tenho uma proteína aqui, que é um antígeno viral, uma proteína de um vírus, que está dentro do citoplasma dessa minha célula nucleada. Esse antígeno aqui, viral, vai sofrer uma proteólise, ou seja, uma quebra enzimática. Protea soma é, na verdade, um complexo de enzimas que pode quebrar proteínas que estão dentro do citoplasma. E isso, essas quebras, vão gerar fragmentos, peptídeos. Tá? Esses peptídeos, eles entram aqui, dentro do retículo, tá? Endoplasmático, rugoso. E aí, a gente vê que existe uma proteína transportadora que vai trazer esses peptídeos aqui pra dentro desse retículo endoplasmático rugoso. Certo? E aqui nesse retículo eu já tenho também a molécula de MHC de classe 1. O que vai acontecer? Esse peptídeo que foi gerado do lado de fora do retículo endoplasmático rugoso, vai se ligar a molécula de MHC que já estava aqui dentro. Certo? vai haver a formação de um vaculo com eles já ligados. Esse vaculo migra então pra superfície dessa minha célula nucleada, se funde a superfície da célula nucleada e aí eu vou ter a molécula de MHC de classe 1 ligada ao peptídeo sendo apresentada ao nifócito TCD8. Vejam uma coisa com esse desenho talvez seja mais fácil de vocês entenderem. Por que que o MHC de classe 1 se liga somente ao CD8? Porque a ligação é física, tem que encaixar. É esquema chave fechadura. Se o encaixe não for perfeito, a ligação entre as células não acontece, a apresentação antigênica não acontece e o linfócito TCD8 não é ativado. Então, o linfócito TCD8, essa perninha azul aqui que vocês veem que parece uma chave, ela é a molécula CD8. A molécula de CD8 ela reconhece o MHC de classe 1. Então, só liga desse jeito. Isso tudo aqui que eu estou mostrando para vocês são desenhos, claro, mas isso a gente conseguiu comprovar com microscopia eletrônica. Olha que legal, dá para ver as estruturas, então são estruturas importantes e tem alguns tipos de radiografia, existem professores que podem ajudar vocês, eu não sei se para vocês professores de química podem dizer para vocês como a gente consegue verificar essas estruturas proteicas através de exames, é bem interessante, tá? Tem uma professora que dá aula de química que se chama Margarida que eu não sei se ela dá aula para vocês, ela dá aula navegueira porque ela trabalha com esse tipo de técnica especificamente, o pós-doc dela ou doutorado ou pós-doc, não sei, é nessa área, é bem legal, tá? Ela talvez pudesse explicar com mais detalhes para vocês como que isso é possível. Aí a gente tem o MHC de classe 2, quando eu falo do MHC de classe 2, esse MHC vocês vão marcar no caderno, ele está presente apenas nas células apresentadoras de antígeno, que são as nossas APCs. Ou seja, MHC de classe 2, quem é que tem? Célula dendrítica, macrófago e linfócito. Ninguém mais tem MHC de classe 2. Certo? Esse MHC de classe 2, ele só consegue apresentar para linfócitos TCD4 centro, tá? Esses TCD4, a gente também pode chamar de TH, porque eles são chamados de T helper. Helper seria auxiliar, tá? Ou, numa tradução mais ao pé da letra, auxiliador. Mas vamos usar TH, porque é a sigla que se usa nos livros em português, tá? Então, vamos lá. O que que esse MHC de classe 2 vai apresentar para os impostos TCD4 ou TH? A gente vai ver que eles apresentam o que, ó? Proteínas exógenas que foram fagocitadas e processadas. Ou seja, gente, fácil de entender, né? Bactérias sem invasão celular, ou seja, uma bactéria que está no tecido, a célula apresentadora de antígeno vai lá, fagocita, processa e mostra para o linfócito TH2. Vejam só, é uma subpopulação, é um tipo específico. Tá? Existe também a possibilidade de a gente pensar em proteínas bacterianas, mas de bactérias que fizeram invasão celular. Então, vamos lá. O exemplo que a gente pode ver qual é o nosso, a nossa micobactéria e um tuberculose, que até um colega de vocês me perguntou aqui. E aí, se o macrófago está contaminado pela micobactéria tuberculose, eu faço o quê? Me mato? Não. Lembra que eu falei? As células NK, elas podem fazer a destruição externa, porque ninguém vai fagocitar esse macrófago. A gente vai pensar também isso acontecendo, os impostos TH1 também podem ajudar a célula NK a destruir esses macrófagos infectados. Então, o que vai acontecer? A bactéria cresce dentro de um vacúolo, dentro dessas células de defesa, só que acontece o seguinte, o macrófago, ele consegue apresentar esses antígenos, mostrando que essa bactéria, esse antígeno, é uma bactéria que está dentro de um vacúolo. E aí, eu vou fazer ativação de linfócitos TH1, para quê? Para que isso ative as nossas células NK. Olha que bonitinho! daí eu fecho uma resposta, eu tenho uma bactéria intracelular dentro de uma célula de defesa, que é uma apresentadora de antígeno, o que essa célula faz? Aqui tem bactéria, está em mim, ela mostra, e aí o linfófago T-REL-PER-1 ou TH1 faz o que? Ele ativa a célula NK, que é a célula que seria capaz de eliminar. Então, na verdade, ela faz o que? Ela elimina o macrófago infectado junto com a bactéria, ela mata tudo, certo? Mas é melhor matar tudo do que deixar lá, em algum momento o macrófago morre e a bactéria está viva e vai ser liberada, tá? Então, olha que legal! Então, a gente tem duas formas de eliminar as bactérias por MHC de classe 2, tá? E aí, vocês vão ter que lembrar assim, MHC de classe 2, mostra para TH, tá? CD4 ou TH. Se for uma bactéria que foi fagocitada, é TH2. Se for uma bactéria que já está dentro da célula e está infectando o macrófago, é a TH1, tá? E aí, eu fiz outra figurinha, como eu disse para vocês, eu desenho mal, eu sei disso. Então, vamos lá. Vamos primeiro reconhecer aqui, ó. Na parte rosa, nós temos aqui a nossa APC, célula apresentadora de antígenas, tá? Aí, eu vejo aqui o MHC de classe 2 e em rosa o linfócito TH, CD4 positivo, que a gente também chama de T auxiliar, ou T helper. Vejam aqui, gente, ó, por que que o CD4 só liga em classe 2? De novo, a ligação é física, é chave fechadura. Se não encaixa, não funciona, tá? Então, vamos lá. Ó, eu tenho um antígeno proteico que foi fagocitado, certo? Dentro do endossomo, ou fagossomo, esse antígeno vai, então, estar protegido e ele vai se fundir ao lisossomo. Quando o lisossomo se funde aqui, eu tenho a quebra, tá? Enzimática desse meu antígeno proteico. Tudo bem? Aí, o que acontece? Ao mesmo tempo que o lisossomo está, então, se fundindo e quebrando esses antígenos que foram fagocitados, eu tenho, dentro do retículo endoplasmático, a produção do MHC de classe 2. Certo? Esse MHC de classe 2 é produzido dentro do retículo endoplasmático, certo? E ele é produzido ligado a uma proteína, tá? Que é essa azul que vocês veem aqui, que é uma proteína que protege o MHC de classe 2 de ser destruído. Certo? Então, ela a gente pode chamar de LI. Essa, ela se liga aqui, e esse, esse MHC de classe 2 ligado a essa aí, migra, então, vai para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi faz o quê? Faz uma vesícula exocítica. Essa vesícula se funde com, né, o vaculo que tinha os meus antígenos proteicos que já foram processados. Quando isso acontece, essa fusão acontece, a proteína LI que protegia o MHC de classe 2 é destruído, ó, que bonitinho, tá? Quem faz isso é a fusão do vaculo, e aí o antígeno vai se ligar à proteína, à molécula de MHC de classe 2, vai migrar, então, através de um vaculo até a superfície da APC e vai fazer a apresentação antigênica, tá? Por que que não é produzido ao mesmo tempo? A gente tem que entender o seguinte, esse antígeno não foi produzido dentro da célula, da APC, da célula apresentadora de antígeno, ele foi fagocitado, então, o mecanismo de quebra dele é diferente, se o antígeno é fagocitado, eu tenho que quebrar através do lisossomo, se o antígeno está presente dentro, no caso do vírus, né, do MHC de classe 1, eu tenho proteossoma que consegue fazer essa quebra, é diferente. E aqui a gente vê como acontece essa apresentação antigênica, aqui no caso da MHC de classe 2. E por hoje, então, nós acabamos. Vamos lá, deixa o stop share, stop de gravar também.